Crazy Movie 7, Drancão, Gabislow, Ebert The Game 2, Rhinos e Valt estão vivendo em um mundo de Dragon Block C. Nesse mundo nós vamos sobreviver por 99 dias, pois no centésimo dia vai ter um torneio valendo as super esferas do dragão. E o vencedor desse torneio vai poder fazer tudo que ele quiser. Então seja todos bem-vindos a Dragon Block C. Então bora lá rapaziada que hoje iremos iniciar a nossa nova jornada aqui no mundo de Dragon Block C. Que bom, como é uma nova jornada eu acho que eu quero estar testando coisas novas. E é por isso que a minha raça aqui no nosso mundo de Dragon Block vai ser a raça Madin. Até porque eu nunca joguei como Madin. E eu quero ver o quão forte essa raça é e aprender a jogar com essa raça. Aê, estou criado e se liga nesse mini monstro. Pô, eu não sabia que era tão bonita a forma de carregar aqui do Madin galera. Então beleza, agora que eu já estou criado, eu posso vir aqui com o Vovô Gohan e pegar o meu kit inicial. Que no caso é carne e é óbvio que eu vou escolher a bolsa de chocolate. Até porque o Madin Buu ama doce. Bom, como o Madin Buu é uma raça que eu nunca joguei, eu quero estar testando os poderes dessa raça. Então eu já vou vir aqui e vou fazer um pouquinho de treinamento. Tipo esse treino de concentração aqui. Pra conseguir um pouquinho de TP e aumentar os meus status. Aí desse jeito eu vou ficar um pouco mais forte. Acho que essa quantidade aqui já está boa rapaziada. E agora eu vou aumentar aqui um pouquinho de STR, de DEX também e o resto da minha vida. Eu acho que desse jeito aqui eu estou legal. Bom, agora eu já posso descer e testar os meus poderes. Mas antes de tudo eu vou ter que subir aqui nessa torre de novo galera. Até porque subindo essa torre eu consegui encontrar um gatinho que vai ser muito útil pra minha jornada. E no caso é esse gatinho aqui, o Mestre Karim. Falando com ele eu posso pegar uma nuvem voadora e também pegar a semente dos deuses. Agora sim eu posso estar continuando minha jornada. Até porque se eu vir aqui na minha saga e começar o modo história. A minha primeira missão é encontrar o Mestre Kami. E pra quem não sabe, o Mestre Kami fica no meio do mar. E é por isso que eu peguei aqui a minha nuvem voadora. E vou sair procurando o Mestre Kami galera. E eu acabei de encontrar o Mestre Kami galera. O Mestre Kami não né, mas a casa dele. Então é só eu descer aqui. E falando com o Mestre Kami eu consigo concluir a nossa primeira missão. Eu posso pegar o TP pra proteger, pra mim mesmo ou para o mal. Cara, eu vou colocar pra mim mesmo pra manter minha neutro né. Manter minha neutro, acho que eu falei tudo errado. Mas a gente concluiu a primeira missão. Eu já vou aproveitar, porque falando com o Mestre Kami eu posso vir aqui e pedir peso. E vou pegar alguns cascos de tartaruga. Cascos de tartaruga? É... Meu Deus do céu. E aí Gabi? E aí cara. Mano, você é saiadinho? Eu sou saiadinho, por quê? Mano, eu acho que você já sabe o que eu sou né cara? Olha aqui ó. É não, você é uma massa rosa. Você deve ser na minha cozeitinha. Ô, você para de me zoar mano. Sou madinho cara, posso te transformar em um chocolate mano. Ih, você vai me comer? Ih, sai daqui. Não, não, você já tá... Gabi, Gabi Slow. Oi. Mano, é a primeira vez que eu tô jogando aqui nesse tipo no Dragon Block como madinho. Aproveitar que eu já encontrei você aqui, você veio me zoar. Vamos fazer assim, daqui tipo 20 minutos vamos fazer uma luta? É, pode ser, pode ser. Então agora eu vou vir aqui, vou colocar esse peso. Eu fico tipo um pouco mais lento, na real não fiquei nada mais lento. Então eu já posso mudar esse peso de 5 e utilizar o de 10. Aí ó, agora já deu uma diferença. E desse jeito, todo o TP que eu ganhar vai ser multiplicado. Até porque eu vou estar treinando ou lutando usando um peso. Meu Deus do céu, chegou o ar cozinhando. Opa, meu amigo, então quer dizer que você é um ar cozinhando. Opa, quem é você? Mano, eu sou o crazy, cara. Eu sou o madinho, olha isso aqui. Olha o barulho que faz quando eu tô carregando energia. Caraca, que da hora, mas pera aí. Eu percebo uma coisa. O que é? Você é meio vesgo, né? Ah, não, por quê? Olha a cor do teu olho, mano. Teu pupila é preto ou azul? Mano, é azul, eu acho. Não, o meu olho é azul e a pupila é preta. Você pensa que a pessoa tá me zoando, cara? Já não basta o Gabi se me zoar, agora você... Ó, Hiru, já que você tá me zoando, vamos tirar um PVP já, já, mano? PVP já, já? Ah, tá bom, pode ser. Eu com certeza vou ganhar, né? Bom, rapaziada, como vocês viram, né? Eu acho que... Ih, eu não consigo subir na nuvem, galera. Nossa, eu não tô bom, eu tô neutro. Eu vou tá subindo aqui nessa ilha pra tá fazendo minhas missões. Yant aparece do nada e ataque você. Derrote-o. Bom, vamos ver se o Yant é tudo isso mesmo, né? Ah, meu Deus, galera, ele é fraquinho. Ele é fraquinho e... Que isso, cara? Pô, o meu punch da Meiji já tá muito grande, galera. Pô, essa raça realmente é boa, cara. Só que dessa vez eu vou colocar o meu TP pra proteger, né? Vamos ver se desse jeito eu já consigo tá andando na minha nuvem de novo. Uh, consigo. Agora eu consigo tá andando na nuvem. Pô, fui mais inteligente. Então eu vou sair aqui do meio do mar e vou voltar a fazer as minhas missões em terra firme, né? Mas eu quero ver uma coisa, galera. Como faz pra criar uma técnica? E pra eu criar esse poder, galera, custa 900 de TP. Eu acho que eu consigo esse TP mais fácil treinando com concentração, galera, do que fazendo modo história. Eu acho que eu consigo pegar rapidinho aqui mil de TP e crio esse poder pra gente tá testando. Pronto, mil de TP. Agora eu consigo tá criando a minha técnica, galera. E prontinho, rapaziada. Criei a minha técnica. Vamos tá testando ela aqui, galera. O poder tá rosa, bem bonitão. E... Toma. Ó, explode! Que isso, mano! Deixa eu tentar soltar esse poder aqui em uma missão, galera, ó. Tá vindo aqui o bicho. E... Toma. Deixa eu ver o damage que causou, rapaziada. Ô, tirou até que bastante vida, mano. Caraca, galera. Esse meu poder é muito bom, cara. Mas eu vou continuar fazendo o modo história pra tá acumulando o máximo de TP possível. Até porque pra eu ganhar daqueles dois, eu vou ter que ter muita força. Oxi, criei isso. Você é madinho também? Pior que nem pá, mano. Ralf e Saiyan. Ah, então você é um Ralf e Saiyan. Ô, se liga. Teve um poder que eu criei? Ah. Ó, calma aí. Vou soltar ali, ó. Esse daqui sabe qual é o nome desse poder, mano? Qual? Explosão Madinho. Ó, vou soltar ali naquele tigre. Toma. Você viu? Caramba. Gostou? E voou, véi. Eu acabei de criar esse poder, mano. Se eu botar em Will, tá pega. Vai ficar forte, hein? Onde fica o Master Kami, véi? Mano, pra lá, cara. Se você seguir esse sentido que eu tô apontando, você consegue estar achando o Master Kami, cara. Pô, rapaziada. Quando eu tava treinando, o Drank Meek invadiu o meu treinamento. Mas descobrimos, pelo menos, que a raça dele também é Madinho. Ou seja, isso quer dizer que eu tenho um amigo Madinho ou, pelo menos, uma pessoa que possa ser meu aliado, meu futuro aliado. Até porque o resto que veio falar comigo só ficou zoando com a minha cara, né? Que eu tava fazendo, eu já consegui um total de 3 mil de TP. Ou seja, isso quer dizer que já tá na hora de eu pegar minha nuvem e voltar lá pra torre do Kami Samar. Porque lá vai ter uma skill muito importante pra eu tá comprando, que vai me ajudar a derrotar aquelas duas pessoas que ficou me zoando, cara. Finalmente cheguei aqui na torre, meu Deus do céu. E agora eu só preciso tá falando com o Kami Samar. Porque o Kami Samar, ele vende aqui várias skills. E uma delas é skill de voo, que custa 10 mil, galera. Não é tão difícil. E eu também preciso colocar 20 em mente. Bom, já vou colocar esses 20 aqui em mente. E vou voltar a fazer o modo história. Até porque eu estou na saga do torneio de artes marciais. Completando essa saga, eu tenho certeza que eu consigo tá pegando 10 mil de TP. Então eu vou voltar aqui a fazer as missões. E foi exatamente completando a saga do torneio de artes marciais que eu consegui o TP que eu precisava. Galera, eu já tô aqui nas missões da Red Rebo. Eu ganhei essa espadinha aqui que é muito útil. Olha o dano que ela dá. Nossa, já foi derrotado. E eu tô com um total de 16 mil de TP. Ou seja, isso daqui é mais do que o que eu preciso. Então eu vou subir de novo na torre. E agora eu já vou comprar a minha skill. Que no caso é a de voar. E essa daqui de Sentiki, galera, também é bem útil, hein? Beleza, então vamos voltar a fazer o modo história. Até porque eu tô nessa missão aqui que eu tenho que derrotar um general. Ah, mas esse general aqui... Ah, ele já é forte, hein, galera? Se liga. Nossa, o general já é muito forte. Tem dois mil e pouco de vida. Tá, mas eu consigo tá derrotando ele, galera. Mano, Madin tem uma defesa absurda. Olha isso, eu nem tomo dano dele, galera. Que defesa absurda Madin tem, cara? Só que eu tô começando a demorar pra derrotar os bichos, galera. Então talvez eu precise upar mais o meu STR e upar mais os meus status. Até porque aqui não tem nada upado ainda. Bom, mas vamos terminar aqui de derrotar esse bicho. Até porque ele tá tomando quase 100 de dano. Prontinho, derrotei. Tá, espero que essa missão dê muito TP, né? Vamos ver... Nossa Senhora! 43 mil! Que isso? Que isso, rapaziada? Vamos comprar minha skill aqui, então. Sentir aqui... Ué, custa 10 mil? Mas eu tenho esse 10 mil. Ah, não, galera. Eu sou burro. Eu só tô com 9 mil de TP. Ah, eu não vou descer lá de novo, não, galera. Eu vou fazer um pouquinho de concentração aqui e vou pegar mil de TP. Porque eu não vou descer lá mais nem a pau. Prontinho, já consegui mil de TP. E agora eu compro essa minha skill, galera. E se liga como essa skill é útil. Eu consigo sentir o ki de qualquer pessoa, ó. Que nem eu tô sentindo aqui o ki do vovô Gohan. E descendo aqui, galera, eu consigo sentir o ki de tudo, mano. Tipo o ki do Drunk, que tá aqui na minha frente. E eu já tô sentindo outro ki que... Uou, é o Rhinos! Opa, aí. Finalmente encontrei, hein? É, meu parceiro. Ó, quer fazer uma lutinha comigo? É, mano. Eu quero, né? Você quer mesmo? Quero, mano. Já me preparei todo aqui. Fiz, tipo, várias sagas. Fiz pegando muito TP. Só pra te derrotar, cara. Tudo isso? Você tá com quanto de battle power? 1.700. Nossa, você tá bem mais que eu, cara. Muito mais do que eu, velho. Quando você falar, vai tá valendo, então. Tá bom. 3, 2, 1. Tem que coisa? Valendo? Eu não consigo voar ainda. Você não voa ainda? Não, eu não esqueci disso. Tristeza pra você. Toma. Você acha que esse poderzinho aí vai me afatar? Você acha que não? Então, calma aí, então. Espera. Oi, aí. Vai descer ou não? Que batalhinha dos pés aqui? Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Calma. Toma. Toma. Ai. Senhora, cara. Tô dando bem real. Você é bem fortinho. Que isso? Tá dando dano aí, amigo? Tá, mano. Tirou 100 de vida, tá? Toma. A 100 de vida? Não sei quanto você tem. Ai. 2.000. Opa. Ó, desci, Rinos. Desci. Que isso? Você é forte. Você é forte também. Nossa, eu tô com 1.500 já. Meu Deus, que isso? Nossa, você tá com mais vida do que eu tenho. Você tem só 1.200. Toma. Tá com quanto já? Eu tô com 1.200. Você não tirou... Ainda? 1.000. Eu não te acertei nenhuma vez. Tô com 1.000. E você? Tô com 1.800. 1.800? Toma, 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 toma. Ai. Beleza, Rinos. Você vai tomar de novo. Vai explosar o Madin, cara. Calma. Ah, não, mano. Dá meje. Eu achei que o Madin só sabia comer. Toma. Ai, eu errei. Nossa. Nossa, cara, você é muito rápido, mano. E muito pequeno. Eu consigo te acertar. Eu falei, aí. Você não tava me zoando aí de vesgo? E olha aí, ó. 1.000. Ah, vem. Bom, Rinos. Você lutou muito, mano. Mas é pra você aprender a nunca mais ficar zoando os Madin de vesgo, cara. Bom, rapaziada. Eu consegui derrotar a primeira pessoa que tava me zoando. Que, no caso, é o Rinos. Porém, eu tenho quase certeza que a luta contra o Gabs vai ser bem mais difícil. E eu não estou contente com a força da explosão Madin. Eu acho que tá uma força bem fraca ainda. Então eu vou fazer mais uma missão aqui do modo história. Que já tá vindo umas missões bem difíceis. Que nem esse bicho aqui de 5.000 de vida. Só pra ver se eu pego um pouquinho mais de TP, galera. Pra tá aumentando meus status. Prontinho, rapaziada. Mais uma missão completa. E agora eu vou pegar o TP. 38.000, cara. Eu vou usar tudo esse TP aqui pra me upar um pouco mais de STR. O DEX eu também já vou aumentar bastante. E o CON também vou aumentar bastante. E agora eu vou aumentar o Will, galera. Pronto. Desse jeito aqui. E agora eu quero testar o poder aqui nessa minha próxima missão. Vamos ver se vai estar dando mais dano, galera. Calma aí. Nossa, 130 de Damage. Toma. Ah, eu errei. Tá, isso não pode acontecer numa batalha, galera. Nossa, mas o meu dano aumentou muito, cara. A raça Madin é muito roubada, velho. Olha isso. Que raça roubada, galera. E agora esse TP eu vou usar pra aumentar o meu Ki, galera. Até porque eu não tenho nada de Ki. Bom, pronto. Eu tá até... Uh, agora tem um monte. Eu posso estar testando o poder, galera. Eu posso estar testando o poder. Deixa eu ver. Nossa, nossa. Olha esse poder. Que isso. Que raça roubada, galera. E que isso. Nossa, eu tô abismado. Eu vou até soltar só mais uma vez pra vocês verem, galera. Que isso. Ó, toma. Nossa. É, se bem que eles é bem fraco também. Mas é um poder muito mais forte, galera. Ih, meu Deus. Vaultcraft. O que você tá fazendo aqui, cara? Opa, cruizeira. E aí? Mano, eu tô bem... Oh, você é na MAC, cara. Eu gosto da sua raça, mano. Cara, a minha raça é a melhor de todas. A mais forte. Ups, se você diz. Se você é mais forte, eu posso testar o poder de você? Eu tenho um pouco de medo, mas vai lá. Tenta só. Ó, eu tô com o punho amigável. Fica parado. Vê se você tanca. Essa daqui, Vault, é a explosão madinha. Eu tô criando pra derrotar o Gabis Lou, que tava me zoando, cara. Ah, então. Ele também me zoou um pouco, cara. Nossa. Ele tá com muita massa pro meu gosto. Deixa eu ver, então. Tá forte? Mano, deu 200 de dano. 200 de dano? Ah, tá forte. É, eu vou aumentar mais, mano. Você acha que eu consigo derrotar o Gabis, cara? Mano, se você treinar um pouco mais, provavelmente que sim. Então, é que, tipo assim, agora eu tô com 12 mil de TP acumulado. Talvez, se eu aumentar no meu Will, eu consiga derrotar o Gabis, cara. Provável que sim, cara. Porém, toma cuidado que ele tá com a marca madinha. Já? Ah, ele tá com a minha marca, né? Ele tá com a minha marca. Ô, Vault, vou aproveitar que você tá aqui, ó. Vou, então, só aqui, ó. Upar mais um pouquinho aqui de Will. E você fala aí o meu dano pra ver se aumentou bastante. Uma forma favorável. Pode ser? Pode ser. Ó, tem aí. Calma, aí, pode ir agora. Posso soltar, então? Calma aí, agora vai. Toma, e aí? Aumentou 300 agora. É, talvez possa ser interessante, né? Vou tentar aumentar mais. Nossa, eu acho que eu vou aumentar pra ver se eu levo ele numa só, cara. Cara, foca só em Ki e deixa ele de lado. Ki, você leva ele numa só hit. Ô, rapaziada, eu consegui ver aqui com o Vault que meu poder tá forte, mas ainda não tá tão forte assim. Então, vou fazer essa missão aqui que provavelmente vai ser minha última. Já que eu tenho que derrotar esse robô que é bem poderoso. E talvez eu possa estar conseguindo bastante TP. Robô derrotado. E vamos ver o TP que eu pego, galera. É, 23 mil. Legal. Eu acho que eu vou conseguir aumentar bastante aqui o Will. É, eu acho que assim tá legal. Agora é só eu encontrar o Gab, ou ele me encontrar, alguma coisa do tipo. Mas eu sei que quem zoar esse Madin, galera, não vai ter perdão. Ô, Madin feio. Ah, mano, você já chegou me xingando de novo, cara. Ah, cara, não tem como se você é feio. Parece uma massa toda rosa, mano. Parece um pudim rosa. Mano, você sabe que eu vou te transformar um dinho em chocolate, né, velho? É, bom, eu sou gostoso mesmo. Você vai comer, é. Credo. Mano, eu vou te soltar o poder, cara. Ah, o poder? Taca aí, você acha que eu não vou aguentar? Eu vou soltar o poder, você acha que você vai aguentar? Eu tenho absoluta certeza, cara. Mano, o nome desse poder é Explosão Madin, Gabs. E eu treinei ele. Explosão Madin? Aham. Ah, vamos ver então, mano. Taca aí. Ah, eu errei. Eu errei. Não, aí eu também não me ajudo, velho. É porque você é muito pequeno, eu errei, cara. Para de me zoar. Eu vou soltar outro, mano. Você para de me zoar. Além de ser uma massa rosa, tu é mesmo. Ah, outra pessoa me zoando disso, cara. Ah, o Rips me falou, né? Não, Gabs. Eu vou soltar meu poder, mano. Toma. É, cara, você tem muito que é forte ainda. Ah, mano. Eu vou te ver. Mano, para de ficar me zoando, cara. Sabe quanto de dano você me deu, mano, do poderzinho? Quanto? Você me deu literalmente 20 de dano. E na espadada, velho? Não, você dá até que o danozinho alto até, mano. Quanto de dano? Ah, mano. Eu vou te falar, vai. Você me dá 5 de dano, vai? Eu falo, falo, falo. Bora fazer uma batalha, bora. Bate aí, deixa eu ver se tá tão forte assim. Ó, toma. Vai, vamos fazer a batalha, vamos? Ah, vamos. Então vai, tá valendo aí. Aí, Gabs. Ah, calma, toma, toma. Sinto o poder do meu... Ai, que poder, cara. Ah, meu poder, mano. Mano, você tá zoando essa massinha roxa, velho? É, quase que tô zoando. Essa massinha rosa, na real. E se eu te falar que você não dá dano nenhum nessa massinha, velho? Talvez seja porque eu esteja no 5%, seu otário. Eu queria morrer, mano. Por que você quer fazer isso, velho? Vai, vai, só me derrota, cara. Ah, se você tá pedindo, mano. Falou, então. Bom, eu vou me vingar com isso. Bom, já tinha o Fred Flit, né, meu? Mas você vai se vingar do quê? Eu não fiz nada pra você, cara. Você, 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 você é você, cara. Mano, Gabs, vai embora, mano. Você sabe que quando você voltar o game vai ter que te reviver, né? Eu sei. E relaxa. Tá, tá. Vou relaxar. Toma aí. Muito obrigado, amigo. Pô, galera, que cara mais esquisito. Eu não entendi nada que tá acontecendo, não. Mas eu gostei muito da raça Madin, ainda mais esses poderes, cara. Se eu aumentar mais o meu Will, eu acho que eu posso ficar bem poderoso, mano. E eu vou tentar, tipo, equilibrar o Will com o STR. E desse jeito, eu me tornar o Madin mais poderoso de todos e o Mago Supremo. Meu objetivo de hoje é fazer um poder tão forte que seja capaz de destruir tudo. Até porque eu já tenho esse poder aqui, que dá um dano até que razoável. Carregando por bastante tempo, ele chega a dar quase 400 de dano. E ele também faz uma explosão. Porém, ele ainda não é um poder muito poderoso. Então é por isso que o meu objetivo de hoje é fazer um poder supremo. Até porque eu sou o Madin. E o Madin tem um ataque de que muito poderoso. E fazendo um poder supremo, eu vou ser invencível. Nossa, mas olha o tanto de mob. Meu Deus do céu, rapaziada. Vou até um pouquinho mais pra longe. Vou fazer o meu treinamento aqui. Até porque essa jornada vai ser longa. E o poder que eu quero criar? Eu quero que seja uma esfera grande. Ratinho! Com muito dano e um efeito da hora. Ou seja, não é um poder que custa muito caro. Mas se eu for olhar meus status, eu tenho apenas 264 de Will. Ou seja, isso é muito baixo ainda. Pra eu começar a dar muito dano, eu tenho que ter no mínimo 500 de Will. Então é por isso que eu vou começar a fazer a saga. Pra tentar acumular o máximo de TP. Meu Deus, os caras tão achando que eu sou espetinho, né galera? Olha isso aqui, ó. Só esperando. Os caras querem fazer churrasquinho de Madin. Mas vamos lá fazer a saga. Os 5 lutadores. Para ter acesso a uma esfera do dragão, você deve derrotar os guerreiros da vovó Uranai. Começando com Fags. Meu Deus, quem será que é Fags, galera? Ah, esse lutador aqui. Tá, eu acho que eu consigo derrotar ele bem fácil. Aê, boa, consegui focar. E é, galera. Eu não tô tão poderoso ainda não, mano. Eu acho que eu tô bem fraquinho, cara. Boa, mas eu consegui derrotar ele. Espero que eu consiga ganhar bastante TP também. É, 23 mil. Acho que tá razoável. Ninguém aqui ou não. Ah, é contra o cara invisível, galera. Mas o que o cara invisível não sabe é que eu consigo sentir o Ki. Não adianta nada ser invisível contra mim, mano. Olha que poder inútil, rapaziada. Já foi derrotado. Rapaziada, eu acho que eu vou ficar fazendo a missão aqui do modo clássico só pra ver o tanto de TP eu consigo acumular. Porque aí depois eu começo a upar meus status. Até porque todas as missões do modo clássico é bem fácil de se fazer. Olha isso. Ô, Majin Buu. Nossa senhora, que susto. Apoi esse bicho que tem aí, velho. Calma aí, calma aí. Que ele derrotou o Kuririn. Pronto. E aí? Ah, tá vendo que o bicho horrível? Nossa, você também não é nada bonito, hein, velho. Mano, para de me zoar porque você tem o rosto do Goku e um cabelo muito esquisito, velho. E por que seu cabelo é preto e a cauda é marrom? Ah, mano, agora vai ficar zoando aí minhas cores? Não, não, não. Não vou zoar porque todo mundo até agora veio aqui e ficou me zoando, tá ligado? E eu sei quão ruim é ser zoado. Mas e aí, meu mano, como você tá? Ô, velho, eu tô bem. Só que tem um parceiro meu, de uma raça e tal. Ah? Ele virou presunto, mano. O que eu posso fazer pra te ajudar? Então, eu tô juntando essas pérolas aqui. Você tem três aí pra colaborar com o meu pai? Eu tenho seis. Rapaz, eu preciso de três. O que você quer pra essas três? Eu venho... Lembrando, eu comecei agora. Comecei agora. Tem nada. Tem nada de muito bom aqui, velho. Eu venho do cada esfera por uma carne assada e um favor no futuro. Calma aí, calma aí, calma aí. Por cada esfera vai ser um favor ou vai ser um favor no geral? Não, um favor no geral. Ah, tá, então eu ia ficar enividado demais. Mas beleza, velho. Tá aqui, ó. Três carninhas. Ó, e olha isso aqui, Everton. Hã? Calma aí, você já tá voando. Ô, não, ó, covardia, hein? Ó, 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 que eu te pego depois, hein? Não, é zoeira, é zoeira, é zoeira, é zoeira. Eu só quero te mostrar. Pra você não se meter com uma jeans, que olha ali na frente, ó. O que acontece... Entendeu? Amigos? Eu sou amigos, eu sou da base, eu sou da base. Ah, então você é amigos. Eu sou, eu sou amizade, eu sou amizade. Você não é inimigos. Eu tinha que ter uns ossinhos, mano, tinha que ter uns ossinhos. Eu também não, então a nossa amizade é osso duro de o Heitor, é isso. É isso aí, mano, é esse é o ponto. Bom, boa sorte na sua jornada, velho. Deus que me livre, velho. Bom, espero que essa pessoa que ele esteja querendo reviver não seja o Gabs. Até porque eu não sei se vocês lembram, o Gabs me irritou e aconteceu algo meio triste com ele. Ô, mas feio. Ah, mano, você já chegou me xingando de novo, cara. Ah, cara, eu não tenho como se você é feio. Parece uma massa toda rosa, mano. Parece um pudim rosa. Mano, você sabe que eu vou te transformar um dia em chocolate, né, velho? É, bom, eu sou gostoso mesmo, você vai me comer? Então vai, tá valendo aí. Aí, Gabs. Ah, toma, toma, toma. Sinto o poder do meu... Ai, que poder, cara. Ah, meu poder, mano. Mano, você tá zoando essa massinha roxa, velho? Sabazinha rosa, na real. E se eu te falar que você não dá dano nenhum nessa massinha, velho? Talvez seja porque eu esteja no 5%, seu otário. Eu queria morrer, mano. Por que você quer fazer isso, velho? Vai, vai, só me derrota, cara. Ah, se você tá pedindo, mano. Falou, então. Então eu acho que é bom ficar forte um pouco mais rápido. Porque se for o Gabs, com certeza ele vai querer vingança. E eu tô com 163 mil de TP. Se eu pegar e colocar pelo menos duas vezes aqui em um Will... Uh, eu fico bem poderoso. Agora eu vou colocar em com. Vamos ver se o meu dano realmente aumenta, galera. Espero que eu consiga dar muito dano. Meu Deus, galera. Nossa, é forte. É forte. Eu tirei quase mil de dano, galera. Nossa, é forte. Gostei. Que isso, mano. Eu tô começando a ficar muito forte, rapaziada. Deixa eu tentar criar, então, esse poder. Porque ele é só esfera. E é só 50% de dano. Então vamos vir aqui, ó. E vamos criar o meu poder. E está feito o Hakai Majin. Esse ataque tem o nome de Hakai. Então ele tem que ser muito poderoso. Vamos vir aqui. E vou testar o poder com esse bicho aqui. Vamos lá. Tô carregando. Nossa, galera. Vamos lá. Olha o Damage. Olha o Damage. Que isso? Vai chegar mil de Damage. Vamos lá. Toma. Nossa! Nossa! É muito forte. É muito forte. E olha que eu nem tenho Will. Nossa, eu vou ter que aumentar agora meu Ki também. Que isso? Que ataque forte, galera. E eu ainda consigo deixar mais forte ainda. Até porque eu não sei se vocês perceberam, mas meu Ki quase foi de ralo. Eu vou comer minha Semente dos Deuses. E vou buscar mais uma Semente dos Deuses ali falando com o gatinho. Pronto. Peguei a Semente dos Deuses. E agora eu posso estar mostrando para vocês como o meu poder vai ficar ainda mais forte. E para você que está assistindo esse vídeo, ainda não sai do vídeo. Porque eu vou ter uma batalha muito épica testando meu novo poder. Para eu ficar mais forte, eu tenho que estar aumentando meu SPI. E deixar mais ou menos o meu STR em 200. E o meu Will no 500. O meu Will no 500 eu acabei de deixar. E o meu STR no 200 também. Agora só falta estar aumentando meu SPI. E para eu aumentar meu SPI, eu tenho que terminar a saga clássica. E olha isso. Eu já estou dando muito dano no Piccolo da E-Maiô. Ou seja, eu já estou em uma das últimas missões aqui do modo clássico. Derrotei o Piccolo. Aí, rapaziada. Finalmente chego no Rei Piccolo. Mano, eu quero testar o poder. Espero que dê dano no Piccolo. Ó, eu consigo bater e carregar. Nossa, eu não sabia disso, rapaziada. Eu consigo bater e carregar, cara. Tá, vamos ver. Ele está com 2 mil de vida. Toma. Nossa, 900 de vida. Que isso. Esse ataque é muito roubado, cara. E eu consegui 196 mil de TP. Bom, eu não sei se dá para colocar 100, tá? Vou colocar aqui em SPI. Nossa, rapaziada. Eu consigo colocar até mais vezes. Agora eu tenho 300 de SPI. Eu acho que chegou na hora de eu testar esse poder contra outro player. Já estou conseguindo enxergar um Ki, rapaziada. Ô, meu parceiro. Nossa, Herbert, tu cresceu? Não. Não? Não. Cresceu? Você está maior que eu. Você estava na sala do templo? Não. Tá louco, mano. Eu estou menor que você. Então, eu vi que você deu uma treinada, né? Ó, antes disso. Tó, 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 tó. Eu fui atropelado por um caminhão. É, tá, deixa eu ver uma coisa. Bom, beleza. Você está com essa sua vida aí. É, você tanca um soco. Você perdeu quanto de vida? Uns 200. Agora eu quero... Eu tenho uma pergunta. Será que você tanca meus ataques? Eu acabei de criar um ataque. Eu quero testar se ele funciona em batalha, mano. Você pode me ajudar aqui? Eu quero camisão de cobaia, velho. Vem cá, vem cá. Vem aqui, que eu não quero skills village, velho. Então vai. Quando você falar já, Herbert, vai começar a batalha. Eu quero testar o meu sistema de batalha. Eu vou ficar até no chão. É, porque eu não ia falar igual o que eu tenho. Não é justo. Vai. Estou no chão. Eu quero você falar já. Um, dois, três e... Já. Pode vir. Beleza. Calma. Vem, vem, vem. X1. Vem, X1. Acertei o ataque. Não estou voando, não. Estou aqui no chão. Calma. Estou aqui. Beleza, beleza. Vem, Herbert, vem, Herbert. Está doido? Eu já estou com 600 de vida. Eu só soltei o ataque de Ki, mano. Eu não bati ainda. Calma. Cadê? Ai. Ainda não está vindo. Então usa magia quem não... Toma. Você caiu? Toma. Eu não sou. Bom, eu tive a prova que se eu usar então os meus dois poderes, eu estou muito forte, né, Herbert? É o que eu digo, mano. Eu me levanto. Você vai levantar, cara. Você me perdoa aí por ter destruído um pouco da vida do NPC e te derrotado, mano? Destruiu minha vila, me deixou inconsciente. Não. Pensa pelo lado bom. Pensa pelo lado bom. Isso vai servir de motivação para você ficar mais forte. Vou embora daqui. Eu vou embora. Eu vou embora. Bom, rapaziada, eu tirei a prova. Usando esses dois poderes, mano, é muito roubado. E esse poder que eu criei é um absurdo, cara. É um absurdo. Eu acho que é um dos poderes mais fortes de todo o Dragon Block. Antes de tudo, eu queria saber o porquê a foto do servidor é essa foto aqui. Cara, esse daqui é absurdo e hilário. Eu não gostei. Mas vamos entrar aqui no servidor porque tem várias coisas que eu quero estar mostrando para vocês. E a primeira delas é que eu finalmente construí a minha casa, galera. Não sei se vocês sabem disso ou se vocês lembram, mas a casa do Majin Buu é meio que um cachorro. O formato de um cachorro. E eu meio que tentei aplicar e refazer essa casa, só que eu acho que não deu muito certo, não. Esse daqui era para ser o rabo do cachorro. E esse daqui era para ser o cachorro, com a patinha e tudo. Mas ficou horrível. Eu espero que vocês deem a nota aí para essa minha casa Majin. O bom é que essa casa foi toda feita de lã, então foi bem fácil fazer. E aqui por dentro ela é uma casa bem simples, onde tem algumas coisas que é bem úteis. E eu vou estar mostrando para vocês. A primeira coisa é que em alguns dos cantos eu tenho um esconderijo secreto. Eu fui burro o suficiente de colocar aqui. Fica vendo. É, com certeza é meu esconderijo. Meu Deus, coloquei o baú bem em cima. E aqui no nosso esconderijo secreto, além de eu guardar os melhores itens aqui nesses baús, desse lado aqui vai ser o cantinho dos inscritos. E há duas formas de vocês aparecerem no cantinho dos inscritos, galera. A primeira delas é você me seguir aí no Instagram, que está aparecendo agora na tela, e mandar algum desenho sobre a série. Ou seja, faça algum desenho sobre o Dragon Block, alguma pixel art ou alguma coisa referente à série. Pode ser até feito pelo celular, não precisa ser feito à mão não. Qualquer coisinha vai estar valendo para entrar aqui no cantinho dos inscritos. E a segunda forma é a forma que você vai estar ajudando o Maluco 1007. E tornando membro aqui do canal, além de você receber todos os mods que eu jogo, mapa, addon e etc. Fora que você também recebe vídeos antecipados e vários outros benefícios. Você entra exclusivamente aqui no nosso cantinho dos inscritos. Agora tem outra coisa que eu também quero mostrar para vocês que fica aqui na minha casa. E no caso é esse livro aqui, galera. Sim, galera, aqui vai ser o meu diário, e eu vou ler aqui para vocês. Diário do Maluco 1007. Esse diário irá conter as missões e desafios diários para ficar cada vez mais forte. Ou seja, cada vídeo eu vou ter um desafio ou mais. Esse desafio vai estar escrito aqui no meu diário. Então eu acho que já é bem interessante eu ver os desafios de hoje. Objetivo 1. Para ficar mais forte, libere sua primeira transformação Madin. Hum, isso é interessante, galera. Até porque eu sou um Madin e não tenho nenhuma transformação. Para liberar minha primeira transformação Madin, eu preciso ter 100 de mente e 10 mil de TP. Bom, falta só 10 de mente. Então eu acho que eu já consigo fazer isso. Mente. E eu consegui liberar minha primeira transformação Madin? Pô, vamos ver, galera. Se eu conseguir, foi muito fácil, cara. É, eu estou segurando um G e eu acho que eu não liberei, não. Ou seja, eu preciso conseguir mais TP. E para estar conseguindo esse TP, é óbvio que eu vou fazer o modo história. Só vou sair um pouco de perto da minha casa para acabar não explodindo nada. Mas para eu continuar o modo história, eu vou ter que falar com esse velho que está aqui na frente. Olá, você está aqui para treinar? Tudo bem, vamos ver o que eu posso te ensinar. Cara, eu acho que completou... É, completou a próxima missão. Uh, entrei na saga do Piccolo Jr., galera. Ou seja, essa é a última saga do Dragon Ball Clássico. Cara, eu vou zerar de vez o Dragon Ball Clássico e vou ver o quanto de TP eu consigo acumular fazendo essas missões. Até porque eu estou bem poderoso e eu consigo fazer fácil essas missões, ó. Como são poucas missões, eu acho que eu consigo fazer isso daqui bem rápido. Rapaziada, eu acho que essa daqui é a última missão, cara. Tá, eu não consigo soltar esse ataque. Bom, o bom é que eu tenho vários ataques de Ki, cara. E meus ataques de Ki estão ficando cada vez mais poderosos. Uh, acertei cheio. Boa. Eu acho que eu vou conseguir soltar outro ataque desse ainda. Cara, o bom é que o Piccolo não está me dando trabalho nenhum, galera. E eu consigo bater... Ih, nem deu para eu soltar. Derrotei ele antes de eu soltar. Ah, que batalha fácil. Eu acho que eu completei a saga clássica. Vamos ver. É, eu completei a saga clássica, galera. Eu acumulei 200 mil de TP. É, é uma quantidade bem favorável de TP. Eu acho que eu vou upar duas vezes em mente. Vamos ver se eu consigo... Oh, eu consigo melhorar aqui, ó. Vamos ver se agora eu já liberei uma transformação. Liberei. Liberei uma transformação, galera. Que isso? Estou com 10 mil de Battle Power, cara. Ah, vou aproveitar. Eu acho que eu já consigo liberar outra, né, galera? Consegui liberar. Tenho duas transformações. Vamos ver se ela é forte. Ó, tenho essa. E tenho essa. Uh, eu acho que essa daqui é o Super Booy, galera. 16 mil de Battle Power, mano. Da hora. Eu acho que eu já estou ficando forte. Objetivo 2. Faça uma foice de Ki para aumentar o dano de seus ataques corporal. Cara, eu acho que era pra ser corporais. Eu fui pra corpo. Não sei se tá errado, mas tá bom. Se tá no diário, tá certo. Bom, como vocês sabem, eu tenho muito STR nessa transformação. Mas olha o meu Will. Multiplica muito, galera. Vocês sabem o que isso daqui quer dizer? Isso quer dizer que o Madin é muito melhor no Will do que no STR. Então, tava certo desde o começo. Tá, agora eu preciso subir aqui em cima pra ver o quanto é a foice de Ki, mano. Porque eu não faço ideia de quanto custa essa skill. Mas eu sei que liberando essa skill eu vou ficar muito mais forte, cara. Até porque eu já tô um absurdo. O Madin é muito forte. Bom, se eu não me engano, eu compro essa skill aqui com o TRENX, né? Vamos lá. Aprender técnicas e é infusão de Ki. Custa 20 de mente e 20 mil de custo. Ah, rapaziada. É bem baratinho, mano. Eu acho que fazendo mais algumas missões do Modo História, eu já consigo estar comprando essa infusão de Ki, mano. Olha, e o meu roll já tá bem rápido, mano. Tá até distorcendo a minha visão. Isso é muito massa. E o bom é que minha próxima missão é derrotar 6 Saiy by Mains. Então eu posso estar testando o dano do meu ataque de Ki nessa transformação, cara. Eu quero testar muito nesse Saiy by Mains, mano. O dano que eu vou causar. Tá, eu vou deixar eles aqui no chão e depois eu vou subir. Tá, tô carregando. Ó, 5 mil de damage. Toma. Nossa, eu levei todos. Todos. Todos os Saiy by Mains foram derrotados com apenas um ataque de Ki, galera. O meu will tá muito roubado, cara. E agora a minha próxima missão é com o Hadith. Nessa daqui eu vou fazer mano a mano, na mão, só pra ver o meu dano. Eu tô dando mil de dano por tapa, cara. Eu quero ver com a foice, mano. Eu quero ver a força que vai ficar. O meu tapa com a foice, velho. Eu tô ficando muito forte, velho. Já era, Hadiths. Vamos tá pegando aqui o meu TP. E agora eu tenho 76 mil. Bom, eu acho que dá, né? Ó, vou upar aqui duas vezes em mente. E agora eu vou subir lá em cima pra ver se eu consigo tá comprando a skill. Ah, consigo tá comprando a skill. Comprei, galera. Se liga, mano. Ué, não foi? Ah, infusão de Ki. Mas eu tenho que ter o que antes? Será que eu tenho que ter o soco de Ki também? Galera, eu acho que eu tenho que ter o soco de Ki também. Vamos upar aqui, ó. Aprender a skill, o soco de Ki. Agora foi. Se liga. Lâmina. Nossa, rapaziada. Agora eu tenho uma lâmina, mano. Eu tenho a foice de Ki, cara. Meu ataque deve estar um absurdo com isso daqui. Minha próxima missão é derrotar 12 Cybermans, galera. Bom, vou derrotar da mesma forma que eu derrotei antes, né? Até porque eu não quero ficar batendo Cybermans um por um. E essa forma aqui é uma maneira bem rápida de eu conseguir derrotar todos os Cybermans de uma vez só. É só esperar segurar aqui, ó. Bater 5 mil de damage de novo. Já era, que nem tá aqui, ó. E solto. Nossa. Ah, mas dessa vez sobrou. Dessa vez sobrou um. Já era, ele foi derrotado. E o bom é que minha próxima missão é derrotar o Nappa e o Vegeta ao mesmo tempo. Ou seja, eu vou estar conseguindo testar o dano que a foice de Ki dá. E eu espero que seja um dano muito alto. Vamos ver meu dano. Uh! Ah, não aumentou tanto, não. Vamos ver se eu ligar isso daqui, ó. É, se eu ligar isso, o dano já aumenta um pouco, galera. Mas o Madinho eu acho que é realmente mais forte em ataque de Ki mesmo. Olha isso. Ataque de Ki é muito mais forte, ó. Que nem eu vou acertar um aqui no Vegeta, ó. Enquanto eu bato nele. Mas olha isso. O ataque de Ki vai dar muito mais... Mano, dá muito mais dano. Deu 2 mil de dano no meu ataque de Ki, galera. Então talvez pra Madinho compensa mais você ficar batendo no ataque de Ki do que na foice, cara. Mas eu gostei. A foice é bem poderosa, galera. Melhorou muito o meu dano na mão. O único problema é que ela atira muito Ki meu, cara. Eu acho que eu vou até aumentar mais aqui o meu SPI e o meu Com, porque eu tô perdendo muito Ki, galera. Eu não consegui aumentar mais nada. Eu tô pobre. É, tô ruim de estado. É, rapaziada. Eu acho que todos os meus objetivos de hoje foram concluídos. Até porque, tipo, eu liberei uma nova forma. E aí, meu amigo? Nossa, você voltou, mano? Eu voltei. Continua praticamente pelado, cara. É, como eu tava lá a sua vida no outro mundo, mano. Pra quem não se lembra, eu derrotei esse cara muito tempo atrás. Toma aí, tá valendo aí. Aí, Gabi. Ah, toma, toma, toma. Sinto o poder do meu... Ai, que poder, cara. Ah, meu poder, mano. Mano, você tá zoando essa massinha roxa, velho? É, quase que eu tô zoando. Essa massinha rosa, na real. E se eu te falar que você não dá dano nenhum nessa massinha, velho? Talvez seja porque eu esteja no 5%, seu otário. Eu queria morrer, mano. Por que você quer fazer isso, velho? Vai, mas só me derrota, cara. Ah, se você tá pedindo, mano. Falou, então. Bom, eu vou me vingar com isso. Bom, já tinha o Fred Flit, né, amigo? Mas você vai se vingar do quê? Eu não fiz nada pra você, cara. Você, 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 cara. Mano, Gabs, vai embora, mano. Você sabe que quando você voltar alguém vai ter que te reviver, né? Eu sei. E relaxa. Tá, tá. Vou relaxar. Toma aí. Muito obrigado, amigo. Oh, minha vida lá tava maravilhosa, cara. E a sua aqui nesse planeta Terra medíocre? Cara, minha vida tá boa, mano. Tô vivendo aqui, tô gostando, tá tudo em paz, sou 100% bom. Então, eu acho que tá tranquilo, cara. Ah, o Madin, 100% bom. Nunca vi isso na minha vida, cara. Você tá vendo a sua frente, mano, sou 100% bom, cara. Ah, cara, você, você é estranho, mano. Você, além de ser essa amassaraca rosa feia, você é estranho. Mano, eu já falei que eu não permito ninguém ficar me zoando aqui, velho. Cara, não, 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 é da forma base eu te derroto. O Madin, ele sofre muito preconceito, cara. Por que vocês têm tanto preconceito com o Madin, mano? Cara, porque você parece um chiclete. Mano, quem parece um chiclete, cara? Você. Mano, você vai ficar aqui me zoando, velho. Vou, vai atacar esse taquim aqui em mim, é? Eu vou muito te atacar, velho. Não, pode atacar, ataque aí. Você não aprende, mano. Toma. Nossa, você me deu 100 de dano. Eu vi sua vida. Você me deu 100 de dano. Para de ficar me zoando, mano. Você é muito otário, cara. Vai, sai fora. Olha o tapinha meu na base, ó. Mano, dá um dano favorável, tá ligado? É razoável. É, eu não sei. Deixa eu te mostrar o que eu aprendi lá no outro mundo. Não, mostra aí, mostra aí. Ó, a siga. Primeiramente, quando eu voltei para esse mundo, olha o que eu aprendi. Super Saiyajin. Lentário, tá? Super Saiyajin 2 ainda. Eu vou te absorver, mano. Eu vou te absorver. Você não consegue? E olha só o que eu aprendi no outro mundo também, cara. O que você aprendeu? Uh, caiu quem? Ah, caiu quem, cara. E o que você quer fazer aqui, mano? Ah, eu vim aqui para me fingar, né? Mano, você vai fazer um... Ah, tá bom. Tô bem, velho. Me bate. Mano, tá tomando. Nossa senhora, que isso? O outro mundo te fez... Ô, o Creeper me derrotou. Ô, que Creeper pilantra. Que cara pilantra. Mas ainda bem que eu vim aqui para esse mundo. Eu tinha esquecido do Kaioken, galera. Mas o que eu vi é que ele tá ficando muito forte. Eu tô ficando para trás. Você me derrotou com um tapa, velho. Isso daqui é perigoso. Eu acho que tá chegando na hora de eu liberar minha absorção e ficar ainda mais forte, hein? Eu acho que eu vou absorver alguém madinho. Mas eu acho que eu vou absorver um lendário, hein? Eu estava sobrevivendo faz alguns dias aqui no mundo de Dragon Block 6. Só que eu acabei fazendo alguns inimigos e derrotei esse meu inimigo. Mas uma coisa que eu não esperava é que ele iria fazer uma vingança. E o que você quer fazer aqui, mano? Ah, eu vim aqui para me vingar, né? Mano, você vai fazer um... Ah, tá bom. Tô bem, velho. Me bate. Mano, tá tomando. Nossa senhora, que isso? E é por isso que eu tô com essa auréola aqui na cabeça. E também... Estou aqui perto do planeta do Senhor Kaiô. Então hoje eu tive a brilhante ideia. Vou aproveitar que eu tô aqui no céu. Eu vou aprender um poder que vai me deixar muito forte. E vou liberar outra coisa que vai me deixar ainda mais forte. Desse jeito eu vou me tornar o player mais forte que eu já jogo como Madin. Esse é o meu objetivo. Tá, eu dei uma exagerada. Eu acho que eu tô sonhando, mas vamos lá. E o poder que eu estou falando, rapaziada? É nada mais, nada menos do que o Kaioken. Que custa 50 mil e 20 de mente. E eu tenho um total só de mil de TP. Eu tô muito pobre, rapaziada. Bom, mas como eu tô aqui no planeta do Senhor Kaiô. Todo TP que eu ganhar vai ser multiplicado. Vou ganhar duas vezes a mais de TP. Então se eu vim aqui pegar esse peso, que no caso pode ser peso de 5 mesmo. Cara, eu vou aproveitar e vou pegar todos os pesos, mano. Eu vou extorquer esse velho ordinário, mano. Pronto, desse jeito aqui se liga, rapaziada. O pai tá bonitão, hein. Agora é só eu vim aqui, ó, e fazer alguns treinamentozinhos. Tipo esse treinamento aqui de boxe aéreo, galera. Ele vai me dar muito TP. Ainda mais porque eu tô com esses pesos. Finalmente consegui o TP necessário, rapaziada. Ou seja, se eu vim aqui agora, eu consigo tá comprando o Kaioken, mano. Aê, consegui comprar minha primeira habilidade, galera. E vocês devem estar se perguntando pra que o Kaioken serve. Bom, o Kaioken serve basicamente pra você multiplicar o seu poder. O meu Battle Power ali tá 6 mil. Se eu vim aqui ativar o Kaioken e usar ele, o meu Battle Power vai pra 10 mil. Porém tem outra tática. Eu posso desativar o Kaioken. Eu ativo essa minha transformação aqui que eu vou usar. Que no caso é o Super Buu. Que me deixa com 17 mil de Battle Power. E eu posso talvez ativar o Kaioken. Será que o meu corpo aguenta os dois juntos? Cara, se aguentar é lucro. Uh! Eu acho que ele aguenta, hein. Nossa, 30 mil de Battle Power. Que isso, galera. Tô um absurdo de forte. E se eu falar pra vocês que essa nem é a força total que eu posso estar te negando no vídeo de hoje? Mano, eu vou acabar mudando meu nome pra Sheilong, velho. Porque eu tô revivendo todo mundo essa bagaça. Primeiro, o cara vem aqui, me humilha, destrói minha vida. E eu ainda tenho que pegar e reviver ele, mano. Gastar minhas esferas do dragão. Pra reviver esse corno. É mole, não prendesse? Aparece aí, lagartixa verde. Pois é, meu. Que sou eu de novo. E nunca um pedido pra mim. Vamos lá. Reviver um player. E esse tchola aqui mesmo. E bom, basicamente, reviver Crazy. Crazy, prontinho. É, pronto. Mas de bom safado. Crazy, meu e sete. Alguém te reviveu na terra. Você pode voltar para o seu mundo. Poxa, fui revivido do nada, galera. Borro, pra mim é lucro. Consegui meu poder a tempo. E alguém me reviveu. Então eu vou voltar pra terra. E aqui no servidor só tem eu e o Herbert. Eu acho que provavelmente foi ele que me reviveu. Antes de eu fazer qualquer coisa, né? Eu quero dar uma olhadinha aqui que eu tô curioso, galera. Já que me derrotaram... Ufa, a minha casa tá inteira, cara. Eu jurava que alguém teria derrotado a minha casa, mano. Bom, se eu posso entrar na minha casa, eu posso ler o meu diário. E provavelmente no meu diário deve ter a minha missão diária, né? Até porque é isso que o meu diário faz. Então vamos passando aqui os dias e vamos ver se tem mais alguma missão. Ó, dia 2 apareceu. Vá para o Planeta Namek e libere 100% do seu poder. Use essa força para derrotar o Frieza. Hum, então quer dizer que a minha missão de hoje é ir pro Planeta Namek e liberar 100% do meu poder e derrotar o Frieza. Cara, é bastante coisa. É difícil. Primeiramente, eu tenho que ir pro Planeta Namek. E pra eu ir pro Planeta Namek, eu tenho que zerar a Saga Sayajin. Que se eu não me engano, é a saga que eu tô. Vamos ver. Não, o quê? Eu já derrotei o Vegeta e o Napa? Eu nem lembrava de ter derrotado o Vegeta e o Napa? Bom, então eu já tô aqui com a minha nave, cara. Eu acho que eu já posso ir pra Namek, então. Não, eu não posso, né? Eu tenho certeza até porque aqui tem Namek. É, estou em Namek. Agora a única coisa que eu preciso é liberar 100% do meu poder. Pra isso, eu tenho que encontrar um certo alguém. E a casa desse certo alguém fica aqui. Bem na minha frente. Sim, galera, a pessoa que eu estou procurando é esse cara grandão aqui na frente, que parece um sapo. Estou falando nada mais, nada menos do que o Grande Patriarca. Falando com ele, ele pode aumentar o meu potencial, custando apenas 50 mil? Ah, eu não tenho espaço em mente, galera. Dendo 20 de mente, esse cara vai fazer eu conseguir usar 100% do meu poder. Isso é muito apelão. Tá, eu acho que eu vou tentar pegar esse TP de mente que eu tenho, fazendo alguma missão. Até porque a minha próxima missão, já completei. É, eu completei e não ganhei nada de TP. Mas já que minha próxima missão é derrotar os soldados do Freezer, eu não vou levar o mal ali perto do Grande Patriarca, né? Eu acho que vou fazer essa missão um pouco mais longe. E desse jeito eu não vou estar trazendo risco nenhum, né? Vamos lá, vamos então enfrentar os soldados do Freezer. Eu acho que eles não são tão poderosos assim não, galera. Eu acho que eu consigo aqui derrotar eles só com ataques de Ki mesmo. Vamos ver se eu vou conseguir derrotar todos eles soltando apenas esse ataque de Ki sem estar transformado, galera. Pô, normalmente meus ataques de Ki são bem poderosos, cara. Então eu acho que vai sim, vamos ver. Nossa, não derrotou. Mas eu deixei todos muito bravos. Que isso? O bom é que eles não me dão nada de dano. É, eles são bem pequenos, galera. Talvez soltando esse ataque aqui eu consigo derrotar a Grande Maria, ó. Derrotei um, a Grande Maioria, né? E eu só derrotei um, que isso? Bom, mas vamos pegar aqui o meu TP. Aê, 100 mil de TP. Vou aumentar aqui em mente. E agora é só eu vir aqui e desbloquear o meu poder. Pronto. Agora se liga, rapaziada. Meu Battle Power ali tá apenas em 50%. Eu consigo simplesmente ir aumentando até chegar no 100%. E desse jeito aqui, na minha forma base, eu chego a 12 mil de Battle Power. Ou seja, eu já tô ficando poderoso. E o bom é que na Mech, galera, é a maior farm de comida, mano. Até porque aqui não para de nascer dinossauro. E eu não sei se vocês sabem disso, mas o dinossauro é o melhor alimento do Dragon Block C, cara. Eu não vou perder tempo não, mano. Eu acho que eu vou me transformar aqui e vou sair derrotando eles, mano. Prontinho. Todas as carnes estão esquentadas. E agora eu posso voltar a fazer o modo história. Que, no caso, minha próxima missão é derrotar o Kui. Cara, esse Kui aqui, mano, ele é um personagem meio esquisito, cara. Até porque ele é feio e fraco. Então eu vou conseguir derrotar ele bem de boa. Já era. Minha próxima missão é derrotar o Dodoria. Que, na minha opinião, é o cara mais feio de ter o Dragon Ball Z. Vocês concordam comigo? Olha, ele é muito feio, velho. Olha isso. Ele é bizarro de feio. Tá, mas o Dodoria, ele também é bem fraco, galera. Eu vou conseguir derrotar de boa. Nenhum soldado do Freeza tá me dando dano até agora. Mas isso é preocupante, cara. O meu medo é quando eu chegar no Freeza. Depois o Dodoria vem os árboles. Que também é feio e fraco, né? Ele parece um sapo. Mas, ó, ele já tem mais vida, galera. Ele já é um pouquinho mais forte, mano. Acho que eu vou aumentar um pouco meus status, galera. Eu tenho 200 mil de TP. Eu acho que eu consigo aumentar 100 cada. Tipo, não, não consigo. Pronto, acho que desse jeito aqui o meu status tá bem balanceado, galera. E sobrou até que bastante TP, mano. Será que eu consigo soltar um poderzão neles aqui? Mano, se eu conseguir levar pelo menos uns dois com esse poder, vai ser muito bom, galera. Nossa, e eu já tô dando um 8 mil de damage por poder, 10 mil. E sobe mais. Que isso. Vamos soltar. Será que eu levei alguém? Não, não levei ninguém. Nossa, mas eu dei um baita dano, galera. Dei um baita dano e levou também metade do meu ki, mano. Que isso. Tá, deixa eu recuperar aqui meu ki. Ah, eu consigo lutar de boa contra as forças especiais Gneel, galera. Acho que o meu único problema mesmo vai ser o Freeza, mano. Na real, tão de boa não tá sendo, não. Tá sendo uma luta cansativa. Eu acho que eu vou ter que me upar mais, hein, rapaziada. É, então eu vou ter que derrotar eles na marra, galera. Vou ter que derrotar eles na marra. Pô, tá faltando só o Gneel e o Butter. Já foi derrotado. E agora falta só o Gneel. Pronto. Isso daqui foi uma missão que já fez eu suar o bigode, né, mano? Já foi uma missão um pouquinho mais difícil. Então é até bom pegar aqui o meu TP. Oh, 400 mil. É um bom TP. E distribuindo meus status, galera. Acho que desse jeitinho aqui ficou legal, galera. Talvez eu consiga derrotar o Freeza. Mas pra derrotar o Freeza, eu só vou precisar reabastecer minha comida, galera. Não tô mais com nada de comida, mano. As forças especiais Gneel fez eu gastar tudo. Lá vamos nós, mais uma vez, derrotar alguns dinossauros. Beleza, eu acho que desse jeito aqui eu já consigo enfrentar o Freeza. Mas pra enfrentar o Freeza, eu vou ter que usar força total. Que no caso é a minha foice de Ki, a minha transformação no máximo e também o Kaioken. Eu acho que desse jeito aqui, mano, eu vou conseguir derrotar o Freeza, cara. Eu acho que o Kaioken vai ser a chave pra eu derrotar o Freeza. Nossa, ó, vida do Freeza, meu amigo. Olha a vida do Freeza, cara. Tá, vai ser uma missão difícil, mas eu acho que eu consigo derrotar ele, galera. Hum, eu acho que dá pra eu entrar na porrada com o Freeza sim, hein, mano. Que isso? Ai. Nossa, essa foice de Ki, galera, tá levando muito meu Ki, mano. Deixa eu tentar upar mais 100 aqui. Beleza, upei mais 100 de SPI. Cadê o Freeza? Ele sumiu. Ah, mentira que o Freeza desapareceu. Deixa eu ver. Ixi, ele... Ah, não, desapareceu não. Ele tá aqui embaixo. Que pilantra. Tá, galera. Eu acho que o meu corpo ainda não tá pronto pra usar. Não, tá pronto sim pra usar a foice de Ki. Que isso? Foi esse de Ki, Kaioken e minha transformação. Tá muito roubado, cara. Olha isso, eu já deixei o Freeza aqui na sua forma final. Olha o dano que eu tô dando no Freeza. Que isso? Que que isso? Tá muito roubado, galera. Nossa, eu tô dando um dano absurdo no Freeza, mano. Mas o meu Ki também tá indo muito absurdo. Galera, uma coisa que eu tô percebendo é que eu tô ficando mais forte conforme a luta for passando. Olha meu Battle Power. Nossa, eu não sabia que o Majin tinha essa habilidade aqui, não, galera. Olha isso, até o meu dano tá aumentando. Nossa, da hora. Não sabia dessa habilidade de Majin, não. Tanto que eu tô dando muito dano no Freeza agora. Que isso? Beleza, eu acho que eu vou conseguir derrotar esse cara, mano. Minha estamina já tá começando a voltar com essas carnes de dinossauro. Com certeza eu vou conseguir derrotar o Freeza. Vou até utilizar minha foice de aqui só pra ver o dano, cara. Vamos ver o dano. Que isso? Que isso, galera. Olha o dano disso daqui. O que gasta de estamina é o que dá de dano. Mas que isso? É absurdo esse dano. O Freeza já tá quase sendo derrotado. Ou vai ser ele, ou vai ser eu. Uma outra, meu amigo. É, foi ele. Com certeza foi o Freeza. Ufa, esse daqui também deu um trabalhinho, hein, galera. Vamos ver o TP que eu vou ganhar com o Freeza. Um milhão de TP, galera. Um milhão de TP, cara. O Herbert pra ter uma conversinha com ele. Com certeza foi ele que me reviu. Olha só, mano. Tem que ser o chiclete. Você é o... Até você vai fazer bullying comigo, então. Não, que isso, mano. Mal agradecimento. Te trouxe nos mortos. Eu tô fazendo me reviver. Eu tenho todo o dinheiro lá. Ah, valeu, tampinha. Eu percebi que você é bem menor que eu. Pô, você é o Gohan, mano. Você é a cara do Gohan, cara. Pô, mano, eu sou o Tranks, velho. Você é a cara do Gohan, mano. Eu sou a fusão do Tranks com o Gohan. Quer quebrar a quarta parede? Hã. Ó, quem acha que ele parece o Gohan, digita 2. Quem acha que ele parece o Tranks, digita 3. Eu já tenho cabelo preto, velho. Mas eu sou claramente o Tranks. Não, só a cara é a cara do Gohan, mano. Por que você me reviveu? Mano, eu tava fazendo nada. Os esperam lá, me inventaram. Fui ver, tinha um defunto. Como você me ajudou, eu posso te ajudar. Vem aqui, vamos na minha humilde residência. Não sei se você conhece, né? Mas seja bem-vindo aí à minha humilde residência, né? E aí, o que você achou? Que caso horrorosa, mano. Ah, mano, você achou, cara? Ô, tá muito feio, mano. Olha aí, parece um cocô branco, velho. Você me ajudou, eu posso te ajudar, mano. Hum, fala aí com o quê? É que, tipo assim, indo pro céu, você pode liberar esse meu poder aqui, ó. Tô com um total de 48 mil de Battle Power. Mas, tipo, utilizando esse meu poder aqui, calma aí que meu corpo não aguenta tanto. Eu tô com 100 mil praticamente de Battle Power, mano. Ah, pô, esse aqui tá... tá bem meio, velho. É o Kaioken, então. Eu ia falar que se você quiser, né? Eu posso... eu tenho uma esfera aqui. Como você me reviver, eu posso te mandar pro céu pra você pegar o Kaioken. Tipo, uma mão lava a outra, tá ligado? Aí eu te revivo. Bom, acho interessante. Acho interessante. Mas é até bom que eu quero testar uma coisinha, velho. O que você quer testar, mano? Ah, o Super 7 já, mano. E aí, gostou dos cabelões, mano? Mano, eu curti, tá ligado? Mas olha essa minha forma aqui. Puro osso. Puro osso. Combina com a casa, hein? Você não... Ah, para, mano. Puro osso. Para, para. Quer fazer uma batalha? Ô, bora, velho. Ô, fica com o cupom amigo ativado, então, pra gente não se derrotar por enquanto. Mas eu acho que o meu já tá. Deixa eu conferir só. Tá, quando você falar, eu começo. Beleza. Então, um, dois, três e... Já. Beleza. Ô, não vai pra minha casa, não. Sai de direção da minha casa. Sai de direção da minha casa. Não vai caindo em mim, não, velho. Sai de direção. Sai de direção da minha casa. Toma. É forte? Ah, foi melhor. Foi menos que eu esperava. Ah, o que é isso? Nossa, mas o seu soco é forte. Você achou? Nossa, o seu também é muito poderoso, tá? Sardinha e na mão aqui é terrível. Calma aí, que eu vou ter que usar, então, meu poder. Toma. Eita, e essa trequinha aí, mano? Não, hein? O que é isso, mano? Só de novo. Bora fazer aquele esquema lá, então? Me manda pro outro mundo aí. Bora, você tá com pouca vida? Nossa, pior que eu comi a semente. Eu cuido. Ó, tá, tá. Você quer ir, então, pro outro mundo, né? Pode mandar. Bom, Herbert? Mas não esquece, não, hein? Me revive. Eu vou te reviver. Eu vou te reviver. Vai lá. Não morreu. Não, era pra me ter morrido, velho. Você só me enterrou. Mano, foi mal que eu fiquei com medo de soltar todo o meu ataque. Explodir muito. Saca, velho. Você me enterrou da fé, velho. Tá, tá. Agora você vai, mano. Ainda não, mano. Ah, é que eu tô com o punho amigo. Eu não vou te dar. Foi mal. Você me quebra, mano. Mano, eu tô atrapalhado, velho. Vai lá, vai lá, vai lá. Pô, rapaziada. Que cara divertido, mano. Ainda bem que foi ele que me ressuscitou. Eu gosto muito desse cara. Mas eu tô ficando mais forte. Eu liberei o calcão, liberei em 100% do meu poder. Eu acho que tá na hora de eu ir me vingar de um certo alguém também. Estamos em mais um dia aqui no nosso mundo de Dragon Block C. Eu não sei se vocês lembram disso, mas no último dia eu lutei contra o Frieza. Vou até utilizar minha foice de aqui só pra ver o dano, cara. Vamos ver o dano. Que isso. Que isso, galera. Ó o dano disso daqui. O que gasta de estamina é o que dá de dano. Mas que isso. É absurdo esse dano. O Frieza já tá quase sendo derrotado. Ou vai ser ele ou vai ser eu. Uma outra, meu amigo. É, foi ele. Com certeza foi o Frieza. E pelo fato de eu ter conseguido derrotar o Frieza, eu tenho um total de 1 milhão de TP. Ou seja, isso é muito TP. E com esse TP que eu tenho, eu vou dar uma distribuída aqui nos meus status. Até porque estão todos os status bem baixos. E o meu objetivo é ver se eu consigo deixar todos os status em 500. E o Will e o SPI eu vou deixar nos 700. Já que são as duas coisas que o Madin mais usa. E teve dois inscritos que fizeram alguns comentários que me chamaram muita atenção. O VNzinho falou que é pra eu parar de upar o STR e começar a upar apenas em Will. Até porque o Madin é bem mais forte no Will. E também falou pra eu upar o SPI. E é por esse motivo que hoje eu upei mais o meu Will e também o meu SPI. E o outro comentário foi do King Escarlate. Que comentou que pra eu ser o mais forte, eu preciso começar a absorver. E olha que coisa boa galera, porque hoje tem uma missão nova no meu diário. E aqui no meu diário, a missão do dia de hoje é simplesmente aprender a absorver pra eu chegar num nível de força muito alto do Madin. E pra eu começar a aprender a absorver, rapaziada, eu tenho que liberar uma nova superforma. Mas eu não tenho mais TP pra tá fazendo isso. Então eu preciso voltar a fazer a saga pra conseguir TP pra comprar a transformação que me dá o Absorção. E a minha próxima missão é derrotar o Frieza mais uma vez. Na real não, antes eu tenho que derrotar esses soldados dele. Bom, mas eu tenho certeza que soltando apenas esse ataque de Ki aqui, vai ser quase o suficiente pra eu derrotar todos os soldados do Frieza. Ou derrotar todos os soldados do Frieza. Até porque o meu ataque de Ki, rapaziada, olha o dano que tá dando, mano. 16 mil. Eu vou tentar juntar todos eles aqui em mim. E toma, 17 mil. Nossa, nossa senhora. Eu acabei com todos em um ataque de Ki apenas, galera. Apenas um ataque de Ki, cara. Nossa, ainda bem que eu pei muito o meu Will, cara. Que isso. Mas o meu próximo adversário vai ser o Frieza. Ele tá mais poderoso e chamou o seu papai. Ah, esse cara não aguenta sozinho pra chamar o papai. Meu Deus, é muito leite com pera. Então vamos lá, né? Vamos derrotar os dois, mano. Eu vou derrotar primeiro o Frieza, que tá muito bonitão. Nossa, nessa versão do mod, esse Frieza tá muito bonito, cara. Olha isso, mano. E ele tem muita vida, cara. Olha o tanto de vida que esse Viserável tem, tá? Com certeza eu vou ter que ativar o Kaioken, galera. Quanto o Frieza eu vou ter que ativar o Kaioken, mano. Vamos lá, Kaioken duas vezes. E vamos aqui bater no Frieza, galera. Nossa, mano. Meu Battle Power com 127 mil. E olha o dano que eu tô dando no Frieza, cara. Que que é isso, velho? Tá, o ruim é que eu vou ter que comer uma semente dos deuses só. Olha que papo. Porque tá gastando muito meu SPI, galera. Que isso, mano. Tá gastando muito meu SPI, cara. Ainda bem que eu tenho muitas carnes, mano. Mas, nossa, olha o meu dano. 14 mil, galera. Que isso, velho. Tá muito roubado. Eu acho que eu não vou usar a foice, não, galera. Eu vou usar só a lâmina. Que também já vai estar dando um dano razoável e não vai gastar tanto. Mas olha aqui, ó. É um dano razoável e não gasta tanta energia assim. É, galera. Eu acho que eu vou ter que aumentar a minha transformação. Aumentar alguma coisa, mano. Eu não tô dando nada de dano. Vamos ver aqui. Eu tenho um milhão de TP. Que isso, que isso, galera. Um milhão de TP. Eu vou colocar muito aqui no meu SPI. No meu CON. Vou aumentar aqui o meu... Já era, já era. Olha o dano agora. Que isso, galera. Que isso. Olha esse dano, velho. Eu tô dando muito dano na mão, cara. E o Rei Code tá só olhando o filho dele apanhar, mano. Olha que pai. Mano, que pai mais ordinário. Que pai mais sem vergonha. Nem vem aqui proteger o filho dele. Tá só deixando o Freeza aqui apanhar, mano. O pior é que o Freeza tá apanhando muito, galera. O Freeza não vai ter nem chance contra mim. Nossa, galera. Vou até derrotar o Freeza usando um ataque de Ki, cara. Ih, eu não tenho energia. Nossa, eu não tenho energia. Que isso. Falhou meu ataque de Ki. Nossa, eu derrotei o Freeza. E o Rei Code já veio bolado pra cima de mim, mano. Que isso. Eu vou tentar soltar o ataque de Ki nele, mano. Eu vou tentar soltar o ataque de Ki no Rei Code, mano. Porque ele é miserável. Ele esperou o filho dele ser derrotado pra vir pra cima, mano. Que pai mais canalha, cara. Eu não queria ter um pai desse daqui, não. Nossa, mano. Olha o dano. 40 mil. 40 mil. Que isso. Eu não entendi o que ele falou. Que isso. 50 mil de damage. 50 mil de damage. Meu ataque de Ki deu 50 mil de damage. Ah, agora eu entendi. Que isso, rapaziada. É muito dano, mano. Olha isso. Eu acabei com a vida do pai do Freeza, mano. Usando apenas ataques de Ki, cara. Que isso. Bizarro. Bizarro. Sembadinha é bizarro, galera. Mano, de verdade. Eu tô no fundo do meu coração impressionado, mano. Sembadinha é muito forte, cara. Ô, mas o pai do Freeza também é muito forte. Eu nem vi minha vida ali. Eu quase morri, mano. Porque eu não olhei minha vida, velho. E o planeta Terra também já tá indo de comes e bebes, né, mano? Olha isso. Todo destruído, cara. Esses caras é folgados, mano. Sai do planeta deles pra vir destruir o planeta das outras pessoas, mano. Esses caras aqui, galera, não tem jeito não, mano. É por isso que eu vou derrotar ele, cara. Tá, mas o Rei Cold, ele é muito mais forte do que o Freeza, galera. Ele é muito mais resistente, mano. Porque ele dá muito dano. Eu tô batendo bem nele, mano. Ele perde pouquíssima vida. É, Rei Cold. Não vai dar pra você, não. Você vai pro mesmo lugar que o seu filho. Porque você vai ser derrotado. Boa. Nossa, aí... Ou ia ele, ou ia eu, né? Porque rola o meu Ki. Eu não tenho mais comida, eu não tenho mais nada. Eu tô perdido, galera. Tô na merda. Vou aproveitar aqui e vou tentar pegar umas cenouras, né? Senão o meu personagem aqui já era, galera. Não vai ter mais nenhum alimento. E é por esse motivo, rapaziada, que eu voltei pra Namek. Porque Namek tem muitos dinossauros, galera. Tem, tipo, muitos dinossauros mesmo. E como eu derroto todos em apenas um tapa, eu vou ficar aqui farmando carne de dinossauro pra voltar a fazer meus objetivos, né? Até porque o homem não sobrevive com fome, rapaziada. Então eu vou ficar derrotando aqui o máximo de dinossauros possíveis até eu conseguir bastante alimento. Agora que eu já tenho bastante alimento, rapaziada, eu acho que eu vou voltar a fazer meus objetivos, né? Cara, não sei mais nem falar, galera. Meu Deus do céu, corta aí, gente. Tá, vamos pegar o TP que eu consegui derrotando o Frieza. E minha próxima missão é conseguir o Super Saiyajin. Eu não sou Saiyajin, cara, então eu não posso fazer isso. Mas eu tenho um milhão de TP. Eu posso estar upando 100 em mente e comprar uma nova transformação. Não consigo, oxe, mas eu pensei em mente, galera. Ah, eu peguei errado quando eu sou burro. Tá, agora eu pensei em mente, galera. E agora eu consigo comprar uma nova transformação. E eu quero estar testando essa minha nova transformação, galera. Consegui liberar. Liberei. Absorção. Liberei. Que isso? Tá, eu só tenho que aprender a soltar o absorção, galera. Eu tenho que ver qual é o botão que eu solto o absorção, cara. E eu acho que eu tenho uma nova transformação também. Vamos ver aqui, ó. Vamos lá. Ah, é o absorção, galera. Que da hora, cara. Será que eu consigo absorver pessoas do modo história, mano? Pô, vou tentar, véi. Eu vou tentar. Se eu conseguir absorver os mobs do modo história, galera, eu vou ficar muito forte. Tipo, os mobs do modo história também tem mais de 100 mil de Battle Power, tá ligado? Cara, massa, mano. E se eu combar a absorção com o Kaioken, então? Meu Deus. Cara, eu tô ficando muito doido já. Tô ficando muito hypado, véi. Mas antes de tudo, eu tenho que voltar a falar com esse velho aqui da frente, galera. Isso é terrível. Parece que algo pior que o Freeza está por vir. Você poderia olhar uma coisa pra mim? Sim, eu vou. Tá. O que poderia ser? Por que Camisa Mais tá tão assustado? Vamos esperar que não seja algo tão ruim assim. Ah, eu não preciso estar no Bioma de Artstone, galera. Pô, que coisa boa, mano. Vou aproveitar e também vou pegar alguma semente dos deuses aqui com o gatinho. Faz tempo que eu não falo com ele. Nossa, como assim? Ele não tem semente dos deuses, cara? Que filantra, mano. É, gato, você já foi melhor, mano. Sua única missão é me dar semente dos deuses e você não me dar semente dos deuses? Tá bom, então. Tá bom. Tá bom. Eu não vou reclamar, não, cara. Eu não vou reclamar porque eu sou um guerreiro da justiça, tá ligado? Sou tipo o grande Saiyaman, mas tá bom. Beleza, vamos ver qual é a minha próxima missão aqui. Ah, não. Eu realmente tenho que estar no Dirtstone, galera. Nossa, e esse Bioma é muito difícil de se encontrar, cara. Eu vou ter que sair procurando um Bioma chamado Dirtstone, galera. Oh, meu Deus do céu, cara. Vai dar um baita trabalho agora, mano. Vai ser um trabalhão. Eu vou aproveitar, rapaziada, e vou até ocupar aqui o meu Fly, mano. Esse aqui vai ser um trabalhão mesmo. Pronto, meu Fly tá no máximo. Ih, a velocidade não mudou nada. Ai, só gastei TP. Rapaziada, demorou muito, mas eu achei um pequeno pedaço de Dirtstone. E aqui do lado... Ah, não. Achei um completo. A gente só tinha esse pequeno pedaço aqui, mas eu finalmente achei o Bioma dos Dinossauros, cara. É um pequeno bioma, não é tão grande, mas eu acho que já dá pra completar minha missão. Vamos ver. É, dá pra continuar minha missão. Um já é contra os Androids, 19 e o 20, que no caso é aquele branco e o Doutor Gero. Tá, vamos ver se eu já consigo estar derrotando eles, ou estar enfrentando eles. Só que... Aê! Cara, eu vou tentar absorver um, mano. Eu vou tentar absorver o 19 primeiro aqui. Vamos ver se eu vou conseguir absorver ele, galera. Vamos lá. E... Vamos, 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 vamos ver. Nossa, não consigo. Não tenho força ainda. Será que com o Kaioken eu consigo, galera? Cara, se eu conseguir absorver com o Kaioken, vai ficar muito insano isso, velho. Aí, ativei o Kaioken, hein? Nossa, 160 mil de Battle Power. E agora vamos ver se eu consigo tacar a absorção, galera. Vai, 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 vai. Tem que dar certo, tem que dar certo. Ah, eu ainda não tenho força, galera. Nossa! Que isso! Que isso! Nossa, Upa! Upa, Dex! Upa, Dex! Senão eu vou ser derrotado. Upa, Dex! Beleza, upei Dex. Que isso! Nossa! Que bicho forte, galera. Por isso que eu não consigo absorver eles. Estão muito mais fortes do que eu, cara. Que isso, velho! Eu vou ter que upar Dex. Upa, Dex. Aí, vai, Dex. Beleza, 8 mil de Dex. Upa, Com. Beleza, upei tudo de Com agora. Que isso, rapaziada! E não tem mais TP, né? Esses 10 aqui eu vou aumentar tudo aqui um pouquinho no meu Will, galera. Vou aumentar um pouco no meu Will. Nossa, eles são muito fortes, cara. Eu não sabia que os Androids estavam tão fortes assim, mano. Tá, pelo menos eu estou conseguindo lutar contra eles, velho. Que isso! Essa missão tem que mudar muito o TP, galera. O bom que agora eu upei o meu Dex. Está bem mais de boa, mas que isso! Eles são bem fortes, mano. Seria impossível absorver eles, cara. Eu acho que eu vou ter que fazer uma escolha, galera, para ficar mais forte, mano. Infelizmente, eu vou ter que tomar um caminho, escolher um lado que eu não curto, tá ligado? Mas eles são bem fortes, os Androids, cara. Não, eu não esperava que seria tão forte assim os Androids, não, velho. Não esperava nem um pouquinho. Consegui derrotar o primeiro Android. Eu peguei a roupinha dele, que da hora. E agora eu vou tentar absorver o Dr. Gero, galera. O Dr. Gero é um pouquinho mais fraco do que o outro Android, mano. Se eu conseguir absorver esse cara aqui, vai ser insano, velho. Vamos ver. Vamos lá. É, não dá certo. Eu não tenho força para estar absorvendo esses Androids ainda, cara. Eu não tenho força, velho. Nossa, mano. Mas eles estão muito surreal de forte, galera. Eu não sabia que eles eram tão fortes assim, mano. Eu não sei se eles são tão fortes ou eu que sou muito fraco. Mas eu tenho quase 200 mil de Battle Power, cara. Então eu acho que eles são realmente fortes, mano. Mas se liga como o Dr. Gero é mais fraco, galera. Eu dou muito mais dano nele, velho. E eu não upei nada. Eu estou dando, tipo, 17 mil de damage. No outro dava 14 mil, velho. Ele tem bem menos decks, mano. Mas já era, rapaziada. Vamos conseguir derrotar o Dr. Gero derrotado. Ah, espero que isso daqui me dê muito TP, cara. Muito TP. O quê? O quê? Me deu 600 mil de TP, galera. Não me deu nada de TP. Nada, 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 nada de TP, mano. Para eu ficar mais forte então, rapaziada. Eu vou ter que tomar medidas drásticas, mano. E essas medidas drásticas, galera. É eu vim aqui para a Namek, mano. E tentar absorver esses dinossauros. Só para ver se a absorção está funcionando, ó. Vamos ver se eu consigo. Ó, absorvi, ó. Absorvi dinossauro. E meu Battle Power 200 mil. O que é isso, galera? O que é isso, mano? Eu acho que eu vou cometer atrocidades, galera. Eu acho que eu vou cometer algumas atrocidades, mano. Deixa eu tentar sentir algum ki meio alto por aqui. Eu acho que vocês já estão entendendo o que eu quero fazer, galera. Meu Deus do céu. Nossa, esse mega dinossauro. Vou tentar absorver ele também. Vamos lá. O que é isso? Vai dar certo? Vai dar certo, será? Deu certo! Deu certo! Boa! Olha, já estou começando a comer todo mundo, galera. Nossa, eu vou comer todo mundo, galera. Com certeza eu vou comer todo mundo, cara. Hehehe, boy. Acho que aqui vai dar certo, galera. Atrocidades, no caso, que eu falo, mano. É eu tentar absorver esses Namek Senjin, mano. E esses daqui são guerreiros. Eu acho que vai dar certo. Vamos ver. Deu certo! Ai, fiquei maligno! Eles vão me derrotar. Por algum motivo, o que é isso? Você ficou um mais maligno? Ah, eu não posso usar o Kaioken, galera. Eu fiquei maligno. E não quer dizer que esses daqui tem um risco, velho. Desse jeito, eu fiquei com só 80% de bom, galera. É, por isso que eu falei que seria um caminho que eu não ia querer tomar, tá ligado? Olha isso! Mas eu vou absorver todo mundo, cara. Que isso! Se eu me transformar aqui, eu quero ver o meu Battle Power, mano. Galera, acho que nem compensa mais eu ficar com o Kaioken ativo, mano. É só sair absorvendo todo mundo. Que talvez, mano, eu fique bem mais forte. Olha isso! Eu acho que compensa mais eu ficar desse jeito. Nossa, eu estou ficando muito forte, galera. Olha isso! Eu posso sair absorvendo todo mundo. Eu vou ficando muito forte, velho. É, galera. Eu estou ficando cada vez mais maligno. Olha isso, já estou 0% bom, mano. Acho que eu não vou conseguir ativar o Kaioken, cara. O que será que vai? Acho que não vai, não. Consegui! Cara, eu consegui ativar o Kaioken mesmo sendo mal. Cara, eu vou fazer algo bizarro. Se a minha missão é conseguir ativar 100% do Madin, galera, eu vou fazer algo muito bizarro, mano. Se liga. Pra isso acontecer, rapaziada, eu tenho que vir aqui na casinha falar com uma baratinha, mano. Porque tem cena que no andar mais baixo, eu encontro essa barata aqui. Tá me tirando, meu parça? Tá me tirando? Falando com esse cara, eu posso meio que sujeitar. E desse jeito, eu ganho a marca Madin que eu já cheguei a 300 mil de Battle Power. 300 mil de Battle Power, rapaziada. Que que é isso? Eu estou virando um mini monstro, cara. Eu estou virando um mini monstro, mano. Vou até entrar aqui na sala do templo, só pra completar a minha próxima missão. Que no caso, é ficar aqui nessa dimensão. Boa. E eu vou tentar absorver agora, mano, pessoas do modo história, cara. E aqui é o Bioma Plains, mano. Como não tá sendo aqui o Bioma Plains, cara? Tá, vamos ver se agora vai dar certo. Aí, derrotar a número 18, cara. Chegou a batalha. Se eu absorver a número 18, eu vou ficar muito forte, velho. Já vou focar nela, mano. Pior que ela tá gatona aqui, hein, cara. Meu Deus, eu tô lá de carinha muito fácil, Curirinho. Que isso, galera. Tá, mas vamos lá. Vamos ver se eu consigo absorver ela, galera. Se eu absorver um bicho do modo história, mano, eu vou estar muito feita. É, ainda não dá. Ainda não dá. Nossa, mas olha meu dano, mano. 30 mil de dano, galera. Pra quem tava dando 14 mil de dano, olha a diferença. 30 mil, cara. E se eu ativar ainda a minha lâmina, mano? Ó, faca de ki. Nossa, 32 mil, cara. Que isso, galera. Que isso, mano. Se eu ficar absorvendo aqui as pessoas, mano, eu vou ficando muito mais forte, cara. Que isso, velho. Eu consigo derrotar a número 18 sem nem usar a minha lâmina de ki, galera. Só pelo damage. Eu quero ver o meu poder, mano. Eu quero ver o meu poder. Eu quero ver o meu poder. Eu quero ver o dano que eu vou dar com o meu poder. Se eu tava dando 50 mil de damage antes, eu quero ver agora, galera. Eu quero ver o meu dano de agora. Nossa, que isso? Que isso? Eu vou chegar a 100 mil de damage? Chega a 100 mil de damage? Não chega, eu acho. Quase chega a 100 mil de damage. Chega a 99 mil de dano. Nossa, galera. Tá, mas agora aqui também eu fico um pouco zoado, né? Vai, 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 vai. Tem que carregar todo o meu poder, galera. Sai daqui, número 18. Calma aí. Deixa eu carregar o meu poder. Ah, o bom que ela não me dá dano nenhum. Então dá pra eu carregar o meu poder sim, galera. Aí, consegui juntar 100% de poder. Voltei a dar 30 mil de dano. É, número 18. Você não vai arrumar nada comigo, mano. Só a vida tá descendo que nem água, cara. Pronto, eu acho que... Ah, eu entrei nessa efisone, galera. Não consegui derrotar o número 18, cara. Mas eu tive a prova. Eu tô ficando muito forte. E a prova disso é só meus 370 mil de battle power. Mano, eu vou levantar e vou embora. Eu vou embora. Eu vou embora. Eu simplesmente vou embora. Ô, Crazy. Cadê você, mano? Eu assisti tudo. Eu tô aqui fora, né, mano? Nossa, eu tô assistindo o seu aqui. Ô, você 100% tudo bem, cara. Eu sou? Sim, eu consigo ver o seu aqui. Você é puro. Não gostei, não, mano. Essa é ruindade. Eu vim aqui pra fazer maldades. Você vim aqui pra fazer maldade, cara? Por quê? Vim aqui pra fazer maldade. Você esqueceu de nada, não, Crazy? Mano, eu acho que eu esqueci de te reviver, né? Então eu é Crazy. Mano, é porque a culpa não foi minha. É que, tipo, eu liberei o Absorção, tá ligado? Só que uma coisa que eu não contava é que quando você libera o Absorção, você fica do mal. Então, tipo, eu não consigo fazer mais nada, praticamente. Eu não consigo falar com nenhum NPC lá de cima. Eu não consigo, tipo, ter ajuda aqui dos NPC. Eu tô literalmente sozinho, tá ligado? Mano, o X-Long é literalmente parcial, imparcial, velho. Mano, eu esqueci, velho. É que, tipo, você sabe, né, que eu... Você esqueceu de me reviver? Você tem noção do tempo que eu fiquei esperando pra alguém me reviver lá, velho? Cara, você me perdoa, velho. Eu perdoo não, velho. Você não cuida desse... Você não cuida desse cocô branco sem eu, hein, não? Você tá me ameaçando, mano? Eu não, eu sei que você é forte. Espera, espera, mano. Porque, ó, se você me ameaçar, assim, ó. Ó, tá vendo aquilo dali, ó? Ó, ó, virou chocolate, você viu? Ó lá, ó lá. Ó, e aí? É esquisito, mano. Eu não sou... É porque você tá me precisando... É esquisito. Eu não sou esquisito, cara. Não, mano, que é assim, tá guardado, velho. O mundo dá volta, assim. Bom, rapaziada, como vocês viram aí, eu já estou sendo ameaçado, né? Até porque o Herbert tá bem bolado porque eu não revivi ele. Mas a culpa não foi minha, eu tava na BGS. Como eu fui ameaçado, eu tenho que ficar mais forte. E como eu sou uma Jean, pra eu ficar mais forte, eu tenho que melhorar a minha absorção. Até porque, rapaziada, mesmo se eu ficar no meu máximo, que é usando essa transformação aqui do Super Buu, e o Kaioken aumentado duas vezes... Oh, Creeper miserável. Eu ainda não consigo absorver nenhum mob do modo história, ó. Fica vendo. Eu joguei aqui e eu não consigo absorver. Ou seja, eu ainda não tenho poder. Deixa eu só derrotar aqui essa número 18, que já é bem forte. Eu já tô começando a ter dificuldade pra fazer o modo história. Prontinho, número 18 é derrotada. Voltando ao assunto, pra eu ficar mais forte, eu vou seguir a dica que um inscrito meu me deu. No caso, um conselho. Ele acreditou que a maneira mais rápida de eu ficar forte é absorvendo o Saiyajins. E esse vai ser o teste que eu vou fazer agora, rapaziada. Por isso que eu preciso ir pro Planeta Vegeta. Porque o Planeta Vegeta é o planeta que os Saiyajins habitam. Ah, é mesmo? E eu quero ver se eu absorvendo o Saiyajins realmente eu vou ficar mais forte. Ó, até agora, na minha transformação de Super Buu, eu tenho 274 mil de Battle Power. Vamos ver absorvendo o Saiyajin o quanto vai subir. Ó, vou tentar absorver esse Saiyajin aqui. O bom que eles já são raça guerreira, galera. Tá, vamos ver. Mano, subiu 2 mil de Battle Power, galera. Eu achei que ia subir mais. Mas eu vou tentar sair absorvendo o máximo de Saiyajins possível. E, rapaziada, eu acho que eu cheguei no limite da absorção, cara. Isso é um problema. Até porque meu Battle Power não subiu nada. Então eu vou ter que voltar aqui pro Planeta Terra rapidão. Até porque o meu objetivo principal do vídeo de hoje é absorver um lendário Super Saiyajin. Isso vai ser uma missão bem difícil. Eu só queria saber como eu jogo fora essa absorção, galera. Eu acho que não tem como eu cuspir fora. Quero só ter a prova pra ver se eu não consigo absorver mais do que 50 mesmo. Deixa eu ver. É, galera, eu não consigo absorver mais do que 50 coisas. Pô, mas eu tive um plano pra tá conseguindo absorver mais coisas, galera. Pra isso, eu vou ter que precisar pegar todas as esferas do dragão. O bom que tá nascendo bastante esfera aqui perto de casa. Esse plano eu tenho quase certeza que vai dar certo. Eu só preciso encontrar mais 4 esferas. Prontinho, rapaziada. Consegui achar as 7 esferas. Agora eu preciso invocar o Sheilong. Coloquei as esferas na ordem e vou invocar o Sheilong. Opa, meu parceiro Sheilong. Eu tenho pedido pra fazer pra você, mano. Pode falar o seu desejo, mano, aqui. Logo, logo, eu vou ir de base. E eu preciso que você me ressuscite nessa hora. Esse é o meu desejo. Daqui 5 minutos você me ressuscitar. O seu desejo é uma ordem. Opa, Sheilong. Muito obrigado. Bom, galera, já que eu já pedi o meu pedido pra Sheilong, falta eu ir de base, né? E pra eu ir de base, o que eu vou fazer? Vou ficar aqui no zero de poder e vou chamar a próxima missão do modo história. Vamos, Cell, me derrote, vai. Meu Deus, galera, esse daqui vai ser demorado, véi. Meu parceiro Cell, muito obrigado por me derrotar. Desse jeito aqui, rapaziada, eu perdi toda a minha absorção. Agora só tenho que estar esperando 5 minutos pro desejo do Sheilong funcionar. Rapaziada, já passou 5 minutos e eu quero ver se eu fui revivido ou não. Vamos ver. Uh, reviva de graça, bora. Aí, galera, deu certo, mano. Esse meu plano com o Sheilong foi o melhor de todos. Bom, e quando eu derrotei a número 18, eu também ganhei 2 milhões de TP. O que eu vou fazer vai ser distribuir esses TP, cara. Eu vou colocar bastante SPI e bastante com também, cara. Eu não tenho nada de com boa. E agora eu vou descer pra fazer a missão do Cell, cara. Eu vou tentar juntar o máximo de TP possível pra começar a absorver as pessoas do modo história. Bom, no meu máximo eu tô com 200 mil de Battle Power, ou seja, 200 mil a menos do que eu tava antes. Mas eu acho que se eu absorver a galera do modo história, eu vou ficar mais forte, galera. Deixa eu ver se eu já consigo fazer a missão do Cell numa boa. É, eu tô bastante dano no Cell. Deixa eu ativar aqui minha faca de Ki pro meu dano aumentar também. Ó, e agora eu aguento bater bem mais com a faca de Ki do que antes, galera, ó. Agora eu consigo aumentar até aqui por bastante tempo. Antigamente esse daqui sugava toda a minha energia, cara. Mas mesmo assim eu tenho que aumentar mais o meu SPI e mais o meu com, galera. No caso, na real, eu acho que eu tenho que aumentar mais só o meu SPI mesmo. Mas, ó, o Cell é bem resistente, galera. Nas minhas próximas missões do modo história, eu acho que eu vou sofrer, cara. Galera, o Cell tá com pouca vida. Eu vou tentar absorver ele, cara. Se der certo, eu vou ficar muito feliz. Vamos ver. Vai, tem que dar certo, rapaziada. Tem que dar certo. Vamos ver se vai, vamos ver se vai. Ah, ainda não vai, galera. Bom, rapaziada, mas o meu parceiro Cell foi derrotado. Agora eu vou pegar todo esse TP aqui, ó. Que no caso é 2 milhões. E vou aumentar logo 1.000. Vou aumentar 1.000 no meu SPI, galera. Pronto. Bom, rapaziada, e agora que eu sei que o limite máximo que eu posso absorver é de 50 pessoas, eu acho que eu vou absorver pelo menos uns 10 Saiyajins pra ver o quão forte eu vou ficar, galera. Rapaziada, absorvendo só alguns Saiyajins, eu tô com 500.000 de Battle Power. Isso é muito roubado, cara. Eu quero ver se agora eu já consigo estar absorvendo as pessoas do modo história, velho. Se eu conseguir isso daqui, vai ser muito bom, cara. O único problema é que minha próxima missão é no Dirt Story, cara. Mas eu acho que eu já tô forte o suficiente pra conseguir absorver qualquer bicho do modo história, cara. Eu quero tirar a prova, mano. Ufa, rapaziada, finalmente encontrei esse bioma, cara. Demorou muito, mas eu achei. Minha próxima missão é lutar contra o céu. Não, não é contra o céu, é contra o 16. Tá, eu quero ver se eu já consigo absorver eles de qualquer jeito, ó. Vamos tentar jogar aqui minha absorção. Se der certo, eu vou ficar muito feliz, rapaziada. Se der certo, vamos ver. Não dá. Ainda não dá certo. Cara, o que eu tenho que fazer pra conseguir absorver eles, galera? Ó, eu sei que eu tô dando muito dano. Tipo, eu tô muito forte, ó. 17 já vai ser derrotado. Na real, eu tava quase derrotando o 16. Será que eu consigo absorver o 16? Ó, ele tá com pouca vida, galera. Ambos tão com pouca vida. Ó, vou tentar absorver. Vamos ver. Eu acho que eu absorvi. Absorvi. Nossa, eu absorvi o número 17. Olha o tanto que subiu meu Battle Power, galera. Que isso, cara? Mano, foi muita coisa, rapaziada. Foi muita coisa. Que isso, cara? Não, de verdade. Agora eu tô um absurdo. Galera, eu tô um absurdo, cara. Olha os meus status, velho. Pô, acho que finalmente chegou a hora da minha vingança. E olha só, rapaziada. Quem entrou no servidor, pra quem não sabe, esse peixe aí é o Gabislow que tá usando outro nick pra tentar me enganar. E é atrás dele que eu vou fazer minha vingança. Pra quem não sabe, o Gabislow também é um super seredinho lendário. Então, antes de tudo, eu já vou usar aqui meu poder no máximo. Que, no caso, é o Super Buu. Que já me deixa com 300 mil de Battle Power. E com esse TP aqui, galera, eu acho que eu vou tentar aumentar o meu Kaioken. É isso que eu vou fazer. Vou aumentar aqui meu Kaioken. Agora meu Kaioken tá no máximo, galera. Se liga no nível e no poder do monstro. 1 milhão e 500 de Battle Power. Que isso? Eu mudei de cor? Nossa! Tá, eu só preciso encontrar o Gabis, mano. O bom é que eu consigo sentir o que dele, tá ligado? Bom, rapaziada, mas antes de eu ir atrás de fazer a minha vingança, vamos estrear o nosso cantinho dos inscritos da série de Dragon Block. E o primeiro inscrito que vai tá aparecendo aqui no nosso cantinho dos inscritos é o Francisco Henrique. Que fez esse desenho sensacional do Crazy 17 com a transformação do Super Saiyajin lendário. Muito obrigado, Francisco Henrique. Eu gostei muito do seu desenho. Ficou sensacional. E o segundo inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos é uma inscrita, Clay da Silva. Que é membro aqui do canal. Então muito obrigado, Clay, por se tornar membro aqui do canal e seja bem-vinda. Lembrando, rapaziada, que tem duas formas de vocês aparecerem aqui no cantinho dos inscritos do nosso canal. A primeira delas é se tornando qualquer tipo de membro do canal. Sendo membro do canal, você vai aparecer em todos os cantinhos dos inscritos com uma placa só sua. E também vai ter vários benefícios, como grupo exclusivo no Discord, spoilers sobre as próximas séries e até mesmo alguns vídeos antecipados. E a segunda forma é um pouquinho mais fácil. Basta você fazer algum desenho sobre a série que você quer aparecer, que no caso, se for de Dragon Ball, é só fazer um desenho de Dragon Ball, me seguir no Instagram que tá aparecendo aí na tela e me mandar o seu desenho. Desse jeito, o seu desenho vai estar aparecendo aqui no cantinho dos inscritos. Oh, meu parceiro lendário Super Saiyajin. Cara, lembra de mim? Opa, que lembra de mim? Opa, lembra de mim, mano? Lembra que você me derrotou, velho? Ah, claro que eu lembro, pudim. Diver de você, eu não sou sujo, mano. P.V.P. agora, com Friend Fist. Ah, que boca, seu lixo. Você aceita ou não? Eu aceito, mas calma aí, deixa eu matar essa galinha. Para de dar uma galinha, eu já tô preparando um ataque de Ki em você, cara. Franguinho, cara, nunca comeu não? Já, mas eu já tô segurando um ataque de Ki, cara. Ah, você já tá segurando um ataque de Ki, mano? Você acha que você vai me derrotar? Mano, quando você falar já, eu vou soltar isso. Se transforma, se transforma. Nem quente que eu tô fervendo, mangueira. Pode ir, então? Pode, pá. Eu tô seguro isso daí que tá dando 500 mil de dano, velho. Ih, rapaz. E aí, deu daninho aí? É, deu um daninho bom, mano. Então demorou, então. Agora é a hora do PVP, Gabs. Vem. Vamos puxar, vamos puxar, para nós não ir de queda? Você tá destruindo tudo o mapa, cara. Ô, mano. Você é um lixo mesmo, né? É o meu poder, cara. Eu não tenho culpa. Não, não, não. Que? Bom, ô, Gabs, você tá com lendário, não tá? Tá, Gabs. Agora é a hora desse lendário aí, meu parceiro. Você é meu, mano. Não é por nada, não. Mas eu vou te transformar em chocolate. Falou, Gabs. E aí, ele vai me comer? Bom, rapaziada, eu acho que isso daqui tem que dar certo. Até porque eu acabei de transformar o Gabs em chocolate, que era o usuário do Super Saiyajin lendário. E comi ele. E deu certo, galera. Olha ali nos meus ícones, mano. Super Saiyajin lendário está na posse do pai. Mesmo eu não ser num Saiyajin, eu tô com o lendário nas minhas mãos. E eu já tô conseguindo absorver muitas coisas e eu acho que eu sou a pessoa mais forte do servidor. Então, creio eu que a minha vingança foi completa. E o meu Battle Power já passou de 1 milhão e 600 depois de absorver o lendário. Bom, rapaziada, estamos em mais um dia aqui no mundo de Dragon Block C, sobrevivendo como Madin. E eu quero falar pra vocês que eu tô realmente começando a ficar muito forte. Até porque eu não sei se vocês se lembram, mas eu transformei o Super Saiyajin em lendário em chocolate e acabei comendo ele. E aí, deu daninho aí? É, deu daninho bom, mano. Então demorou, então. Agora é a hora do PVP, Gabs. Vamos puxar, vamos puxar, pra nós não ir de queda? Você tá destruindo tudo o mapa, cara. Ô, mano. Você é o meu poder, cara. Eu não tenho culpa. Que? Bom, ô, Gabs, você tá com o lendário, não tá? Tá, Gabs. Agora é a hora desse lendário aí, meu parceiro. Você é meu, mano. Não é por nada, não. Mas eu vou te transformar em chocolate. Falou, Gabs. E aí, ele vai me comer? E é por isso que agora eu tenho o símbolo do lendário. Nossa, eu perdi a minha marca Amadim, galera. Nossa, então eu vou ter que ir atrás de novo da minha marca Amadim. Mas, enfim. Na minha forma base, eu tô chegando a 100 mil de poder de luta. E ficando no máximo, que é usando a minha transformação aqui do Super Buu, que é essa daqui, eu já fico com 380 mil. E ativando o meu Kaioken, que eu tenho o Kaioken até 20 vezes. Eu consigo ficar um total de 1 milhão e 500 de Battle Power. Ou seja, isso é muito forte. Mas, como vocês viram aí no início, eu quero ficar mais forte ainda e liberar a forma Deus. Pra liberar a forma Deus, rapaziada, eu tenho que upar a minha raça Amadim no máximo. Que no caso, é comprando essas habilites aqui, ó. Só tá no nível 4. Eu tenho que deixar elas todas no máximo. Mas antes de fazer isso, eu vou ir atrás de falar com o Babidi. Porque o Babidi vai dar a minha marca Amadim. Ou seja, isso ainda vai me deixar mais forte como Amadim. E por esse motivo, rapaziada, que eu vou ter que vir aqui na base do Babidi e vou ter que dar um jeito pra eu voltar a ser usuário da marca Amadim, cara. Ó, eu acho que eu já consigo aqui. E boa, recuperei a marca Amadim e meu poder de luta aumentou. E agora eu acho que eu consigo estar comprando as minhas outras transformações. Que no caso, já tá no máximo, nível 5. Deixa eu ver como eu fico, galera. Será que é o Kid Buu, cara? Ih, eu não tô ativando... Ah, Evil, Fury... Que isso, galera? Que da hora, mano. Deixa eu testar, ó. A forma Amar, eu quero me transformar pro mal. Vou, evolui pra Super Buu. Entendi. E eu acho que o puro deve ser o Kid Buu. Deixa eu ver. É isso mesmo, eu fiquei pequenininho. Só que eu não sei se é mais forte, não. Ó, 430 mil de poder de luta. E eu acho que a forma Amar, ela é um pouco mais forte, galera. Vamos ver aqui. Nossa, ela é realmente mais forte. A forma Amar me dá 700 mil de poder de luta, cara. Ou seja, eu liberei uma transformação que ela é mais fraca. Bom, mas não é isso daqui que eu quero dar importância, né? Porque pra eu ficar mais forte que isso, rapaziada, eu acho que já chegou na hora desse Amadim aqui se tornar um deus. Mas eu vou aproveitar que a casa do Goku tá aqui na frente e vou comprar algumas skills com ele. Até porque tem um inscrito que deixou um comentário pedindo pra eu comprar o Kamehameha do Goku. Bom, então o que vocês pedem é uma ordem. Eita, galera. É, eu não posso treinar com o Goku, cara. Tem que ser do bem, mano. Cara, eu acho que tem como eu ficar do bem agora, né? Até porque eu já absorvi o Super Saiyajin lendário. Só que eu só vou perder essa marca Amadim. Porém, eu acho que eu vou meio que burlar o sistema. No caso, eu vou ter que aqui enfrentar o Cell. E olha isso, eu já consigo derrotar o Cell até que bem rápido, galera. Porque eu tô começando a ficar muito poderoso. Tipo, não é tão rápido assim. Mas eu já consigo derrotar o Cell numa velocidade favorável, creio eu. Ó, ele se transformou. Ah, já que ele se transformou, galera, eu vou me transformar também. Aí, vou usar o Kaioken aumentado 10 vezes. Nossa, meu dano aumentou muito. Só que o Cell também tá bem mais forte. Boa, derrotei o Cell. E agora eu vou colocar aqui pra proteger, galera. Vamos ver se deu certo. Ah, eu só sou 0% bom? Eu não consigo ficar do bem. Ah, galera, que tristeza. Eu não consigo ficar do bem, mano. Então, eu acho que eu não vou conseguir aprender os poderes do Goku. Mas eu tive uma ideia. Eu não consigo aprender os poderes do Goku. Mas tem outra forma de eu estar aprendendo o Kamehameha, galera. E no caso, a pessoa que pode me ensinar o Kamehameha é o próprio Cell. O cara que eu acabei de derrotar. Ó, eu vim aqui, ó. Aprender técnicas. E ele ensina várias técnicas mesmo, mano. E eu gostei dessa super nova. Também aqui o Kamehameha. E eu acho que tá legal, galera. Eu vou tentar pegar vários ataques, mano. O cara tá testando os ataques aqui do céu. Mas eu acho que agora tá bom. Eu quero ver o dano que chega ao Kamehameha, galera. Eu acho que eu vou testar os meus novos poderes fazendo missão. Só pra ver se o dano tá realmente bom ou não, cara. Mas espero que o Kamehameha tenha valido a pena, né? Se vocês comentaram que é bom, então eu peguei ele. Ó, minha próxima missão é derrotar vários Cell Juniors. Então, eu já consigo estar testando aqui o Kamehameha. Ó, vamos ver. Ó, beleza. Tô carregando o poder. Nossa, ele já chega a mais de 100 mil de dano. É, ele chega a 150 mil de dano. Nossa, é forte. Tá, vamos ver esse ataque aqui. Eu não sei qual é o nome desse ataque. Mas ele é um pouco... Ele é mais forte que o Kamehameha. Eu acho que esse daqui é o Final Flash, galera. Esse daqui é o Final Flash. Ele é mais forte que o Kamehameha. Olha aqui, ó. Ele passa de 200 mil de dano. É, o Final Flash. Da hora, mano. E se eu não me engano é que o próximo poder, galera, é o do Frieza, mano. Que é esse poder aqui, ó. Eu acho que é do Frieza. Vamos ver o dano. Será que ele é mais forte que o Final Flash? Tá, eu acho que ele vai ser mais forte que o Final Flash, galera. Não, ele tem a mesma força que o Final Flash. Ó. Nossa, mas ele acerta bem mais. Ah, curti, mano. Vou mandar bem a real. Curti meus novos ataques de Ki, galera. Bom, mas vamos parar de enrolação e vamos voltar ao nosso objetivo e foco principal. Que, no caso, eu consegui o Ki Divino, cara. Tá, vamos ver o quanto o Mestre Whis tá cobrando pra nos dar o Ki Divino, galera. Ah, mano. Ele não me ensina. Eu vou ter que ficar bom, galera. De qualquer jeito, então, se eu aprender as técnicas, eu vou ter que ficar bom. Meu Deus do céu, cara. Eu vou ter que perder, então, essa marca Madin, no caso, mano. Que isso. Eu coloquei ela à toa. E, bom, rapaziada. Pra eu perder essa minha marca aqui, Madin, eu tenho que ficar fazendo as missões e colocar pro bem. Pra contar que eu sou do bem, galera. Aí, desse jeito, eu vou estar perdendo aqui a marca Madin. Deixa eu fazer aqui essa missão do céu. E eu vou ficar batendo nele enquanto eu ativo o meu Kaioken. Pra eu perder logo essa raça Madin aqui. Essa raça não, né? A marca Madin, no caso. Prontinho, rapaziada. Derrotei o céu. E vamos colocar para o bem. Ó, eu tenho que falar com o Babidi. Eu acho que passando dessa missão, galera, eu já perco a minha marca Madin, cara. Passando dessa missão. Porque a próxima missão é falar com ele, ó. E eu inicio aqui a saga Madin Buu. E como a minha missão é lutar contra o subordinado do Babidi, eu acho que só completando essa missão eu consigo perder a minha raça Madin, cara. Já era. Foi derrotado. Nossa, que fraco, cara. Mais fraco que o céu, velho. Vamos colocar para proteger. E realmente, galera, acabei de perder a minha marca Madin, ó. Se liga, ó. Não tenho mais a marca Madin, cara. Então, creio eu que completando aqui algumas missões e voltando a ficar do bem. Até porque eu estou 100% mal, né? Estou 0% bem. Eu acho que eu já consigo voltar a treinar, galera. Já estou 10% bom. E eu acho que derrotando aqui o da Burá talvez eu fique um pouquinho melhor. Eu não sei se vai aumentando a cada 10, né, galera? De 10 em 10. Espero eu que não, cara. Espero eu que não. Como que eu estou ganhando muito TP? Eu estou com 8 milhões de TP? Isso daqui com certeza vai ser muito necessário. Olha, ó. 13 milhões de TP. Eu já estou aqui 20%. Tudo bem. Eu vou ficar fazendo aqui a missão. Ó, agora já é o Madin Buu, galera. Agora aqui a parada já é mais em cima, né, galera? Estou lutando aqui contra o outro Madin, cara. Mano, eu vou tentar finalizar com esse Madin transformando ele em chocolate, galera. Se eu conseguir fazer isso vai ser muito bom, mano. Vai ser muito engraçado. Calma aí, galera, que eu vou tentar transformar essa coisinha aqui em chocolate porque não está vindo. Tá, agora vai. Agora vai. Agora vai. Vai, vai, vai. Vai sair, vai sair. Vamos ver se vai dar certo. Nossa, consegui, consegui. Transformei o Madin Buu em chocolate, cara. Meu Deus. Boa. E eu estou voltando a ficar do bem, galera. Só ficar fazendo essas missões aqui. Pronto, rapaziada. Finalmente voltei a ser do bem e acumulei 40 milhões de TP. Cara, se esse daqui não for necessário porque eu conseguir comprar meu kit divino, eu não sei o que vai ser não, galera. Eu realmente não sei o que vai ser. E olha que eu já estou com 1 milhão de Battle Power sem precisar da marca Madin, cara. Ou seja, esse daqui é bem bizarro. É bem forte mesmo, mano. Vamos ver se agora eu consigo estar comprando quiz aqui a minha habilidade. Ó, consigo, galera. Consigo ver as skills, mano. Que da hora, mano. Ó, que divino. 50 milhões. Que? Não, não é 50 milhões, não. Eu não sei contar, galera. Nossa, eu acho que deu certo. Ó, vamos ver aqui. Kit divino. É 500 mil, galera. Talvez eu já consiga até upar, mano. Eu acho que não consigo evoluir, não, na real, meu kit divino, galera. Será que ele já está maximizado? É 500 mil. Eu acho que é 50 milhões, galera. Acho que está errado, mano. Eu não sei. Eu vou fazer mais algumas missões para ver como funciona essa do kit divino, cara. Porque eu realmente não entendi. Ah, não. Liberei aqui, ó. God, ó. Liberei o God, galera. Deixa eu ver. Uou. Da hora, hein, galera. Deixa eu com os olhos vermelhos. Curti. Deixa eu ver se ativando o Kaioken eu fico mais forte do que a forma má, mano. Estava com 1 milhão e 800 antes de Battle Power. Vamos ver agora. É, galera. 2 milhões de Battle Power. Eu realmente fiquei mais poderoso, cara. Para eu upar aqui, eu ainda não consigo upar, mano. Eu vou tentar fazer só mais uma missão para ver se eu consigo upar. Mas talvez tenha só uma forma mesmo, galera. Ó, Majin Boot, Mate. Nossa, eu estou dando muito dano, velho. Eu estou dando um absurdo de dano, cara. Mas se bem que ele também é forte. Então está bem pau a pau, cara. Deixa eu ativar aqui minha faquinha. Nossa, mas a faca come muito meu Ki ainda, galera. Olha isso. Tá, mas eu vou conseguir derrotar aqui esse bicho aqui. Sem precisar da faca. A faca está tirando muito meu Ki, cara. Eu tenho que upar mais o meu SPI, galera. Pronto, derrotei ele. É, eu realmente preciso upar mais o meu SPI. Porque já está, tipo, 100 mil de Will, cara. Mas vamos pegar aqui o TP. E mesmo assim, eu não consigo upar o meu Ki Divino, galera. Eu não sei porquê. Fala que é só 500 mil. E eu tenho a mente necessária. Eu vou tentar juntar os 50 milhões de TP, galera. Eu tenho quase certeza que vai ser 50 milhões de TP. Antes, eu só vou tentar aqui, ó. Pegar uma semente dos deuses, boa. E vou fazer missões aqui até eu chegar a 50 milhões, cara. Até porque eu já estou aqui na missão do Ki Divino. E como eu já estou razoavelmente forte, eu consigo derrotar ele bem rápido até. Eu vou tentar absorver o Ki Divino, galera. Aí, ó. Está ligado aqui a minha absorção. Só que eu tenho que desativar o Kaioken. Aí. Vamos ver se eu vou conseguir absorver ele. Nossa, quero ver o dano que vai estar a minha absorção, galera. Vamos ver. Ih, não dá. Não consegui absorver o Ki Divino, cara. Ou será que vai dar sim? Vamos ver. Minha absorção. Nossa, deu. Que isso. Muito forte, cara. Ó, para proteger. 50 milhões. É, eu realmente não consigo, galera. Não tem como não, mano. Que tristeza. Ó, não dá para upar. Eu acho que o Ki Divino é só um nível mesmo, cara. É, disso eu não sabia, galera. Disso eu realmente não sabia. Rapaziada, eu já tenho a forma divina e testei com o NPC. Só que isso não é tão da hora. Então, o que vocês acham de eu testar contra um player de verdade? Até porque aqui no servidor está eu e o Herbert. E quanto desse tempo que eu estava procurando ele, eu tive uma ideia melhor. Que, no caso, é comprar essa skill aqui, ó. O teletransporte que eu posso segurar. Já era, encontrei ele. Se liga. Bom, e aí, parceiro? Ih, olha lá. Caraca, mano. Eu estava se caçando, velho. Ô, você é... Mano, acredita que eu aprendi a ficar pequeno, velho? É, sério? Mas você já não era pequeno. Não, olha isso daqui. Ô, você ficou na tela do tempo, né, mano? Você cresceu. Mas olha isso daqui. Caraca, você está muito pequeno mesmo, velho. Você gostou, velho? Tem o tampinho agora, hein? Tem o tampinho agora. Mano, eu posso crescer, ó. Se liga. Agora eu vou usar, então, a minha forma grande. Calma aí. Olha isso daqui. Mano, o Madinho é uma caixa de surpresa, velho. É que a gente caiu em dança um pouquinho maior que você, né, velho? Mas eu fiquei sim, eu treinei um bocado lá, velho. Depois eu fiz um couro e esqueceu de me viver. Ô, mano, você me perdoa, cara. Ih, eu nem te falei. Eu absorvi o Super Saiyan lendário, mano. Eu fiquei sabendo, mano. Ficou mesmo? Ficou ligado que ele era meu parceiro, né, velho? Ô, foi mal. Mas sabe outra coisa que eu quero mostrar pra você? Não, o cara absorve o meu parceiro e ele só fala que foi mal. Foi mal, mano. Mas agora, esse Madinho aqui, ó, se tornou uma divindade. Tá vendo aqui, ó? Sentindo a aura aqui, ó. Aqui, divino? Nem sinto. É, porque eu sou divino, né, Jacó? Mas aí, qual o seu nível de força? Deixa eu ver agora. Eu acho que você tem que estar mais forte, velho. Olha, eu fiquei, né? Eu fui lá na sala do templo e tudo mais. Dei um padinha, velho. Bom, primeiro, esse aqui eu tenho o Super Saiyan 1. Você tem 18 mil de vida? É isso mesmo? Bom, não. É porque você me deu um daninho. Mas, enfim, essa é a minha forma, mano. Super Saiyan 3 e com o Kaioken, você consegue? Com o Kaioken, com o Kaioken, óbvio. 100 vezes? Não, é 20 vezes? Não, 20 vezes ainda não, 100 vezes ainda não. Até quanto de Kaioken? Tem que treinar mais. Por enquanto, só tô com 2 mesmo. Uh, e quanto você fica de Battle Power? Caraca, mãe. Eu vou falar com você, viu? O quê? O Super Saiyan 3, ele consome a energia errada, tá? Isso que eu ia falar, mano. Não compensa você usar o Super Saiyan 3. Compensa mais você usar a forma mística. Ou até mesmo, tipo, divino. O 3 e o 4 comem muita energia pra você não ficar nada de forte. Come, mano. Come mesmo. Eu acho que eu vou acabar indo pro divino mesmo, igual você falou. Mas, enfim, eu quero lutar contra você, velho. Porque eu vou lutar na forma 2 por causa dessa dificuldade de energia aí. Pode ser, então, mano. Eu vou ficar, então, só na minha forma divina, que eu quero estar testando o poder. Mas o quanto você tem de Battle Power? Você nem me falou, cara. Ah, 300 mil. 300 mil? Ah, então vai dar um PVP, mano. Tô vendo aí, 31 mil de vida. Pois é, velho. Tá legal. Vou que eu vou testar meus ataques novos, mano. E você, velho. Ixi, eu já não gostei, mano. Esse negócio de ataque de equipe é muito fácil. Ataque de equipe é... Por que, velho? Eu quero atacando de longe. Ah, então você quer ir na porrada? Olha isso daqui. Não, na mão. Na mão, né? Olha como é covarde, mano. Por que covarde, velho? Ô, velho. Você fica vindo aí com esses negócios de espadinha. Eu vou ir no soco, mano. Tá. É porque você é saadinho, né? Você é mais forte que eu no soco, mano. Eu roubei aqui duas esferas. Tem problema não, né? Tem não? Nem tinha visto? Ah, então é isso. Tamo junto. Mas eu não espero menos disso de que o Madin, não, mano. Mano, eu sou o Madin que tá usando uma bolsa maior do que o que eu sou, velho. Não tem nada como desconfiar disso, velho. Tá, então eu sou o Madin 2, porque o 3 é difícil de usar, né, mano? Nossa, nem compensa o pau 3, mano. Não compensa, cara. Verdade. O próximo eu já vou aí pro divino, mano. Aí depois eu quero fazer uma luta com você. Divino contra divino. Não, divino contra divino vai ser da hora. Pode crer, pode crer. Vai ser massa, vai ser massa. Mas tá, deixa eu usar o cara que eu quero ir aqui 20 vezes. Tá pronto pra tomar escuro, não tá? Mano, eu tô, velho. Tá pronto, eu acho que tá sendo humilde, mano. Não, eu tô, tô de boa, velho. É que eu tô ficando mais forte a cada segundo, mano. Eu já tô com um milhão de metal power, velho. Ô, vambora, velho. Você não entendeu o nível do Madin, né, cara? Calma aí, aí, pronto. Mirei no C. Vamos aí, quando você falar já, tô pronto. Já, meu filho. Vamos embora, mete bala, mete bala. Nossa. Nossa, eu vou morrer. Que isso? Eu falei, mano. Eu acho que eu vou ter que ir sem Kaioken, cara. Vamos, vamos, eu vou sem Kaioken. Eu vou com 400 mil de poder de luta. Beleza, então, beleza. Vai, levanta aí, levanta aí. É, eu quero testar a forma, a forma gold mesmo, né? Essa forma aqui divina. Vamos aí. Mano, minha tela tá com Parkinson, velho. Ah, é porque você tá no chão, cara. Eu acho que eu quero te transformar em chocolate, Abit. Não, mano, você não quer. Mano, eu vou te transformar em chocolate. Você não quer, mano. Eu vou levantar já, relaxa. Demorou, então levanta aí. Eu tô levantando, mano. Eu vou tirar a soneca aqui, velho. O meu poder Madin tá coçando pra te transformar em chocolate, mano. Não, mano, já tá de boa, já aqui, ó. Vai, vai, fica no máximo aí. Vambora, Crazy. Vamos aí, então. Então vai, agora eu vou testar meu poder. Pode vir, velho. Então vai, valendo, valendo. Tá, agora vai ser mais difícil, hein, cara. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Agora vai ser bem mais difícil pra mim. Não me acertou, hein. Nossa, eu errei? Beleza. Bora, eu tenho pouco tempo, mano. A transformação tem pouco, velho. Cara, eu vou perder essa, eu vou perder, eu vou perder. Eu vou perder, eu vou perder. Eu vou perder. Acabou. Acabou, o Evers. Mano, antes de tudo, cara, eu quero te pedir desculpa. Mas agora você vai virar meu alimento, meu parceiro. Nossa, eu até deixei a tela pequena no Minecraft. Eu te pego, meu sete. Você me espera pra você ver. Por muitos, o Instinto Superior é a sua técnica favorita e também a mais poderosa de Dragon Ball. Até porque é muito poder de defesa e de ataque, considerada a defesa absoluta do universo de Dragon Ball. E também, por muitos, é considerado o modo mais bonito de todo Dragon Ball. O Instinto Superior tem tudo de bom. E já que ele é tudo de bom, hoje eu vou estar querendo testar esse poder do Instinto Superior no Dragon Block C. Vamos ver se é realmente tudo isso mesmo. Mas tem um mini problema que eu não consigo estar comprando o Instinto Superior. Eu não consigo estar comprando o Instinto Superior de início porque eu não tenho dinheiro. O Instinto Superior custa nada mais, nada menos do que 10 milhões, cara. Isso é muito, cara. É um absurdo. E olhando aqui meu TP, eu tenho apenas 2 milhões. E também tem outro problema, galera. Se vocês olharem ali a minha barra de Ki, tá gastando muito rápido. Tá acabando muito. Mesmo eu tendo 8 mil de SPI, que é quase o máximo. Até porque o máximo é 10 mil. E vocês devem estar se perguntando por que tá gastando tanto assim o meu Ki. É porque eu possuo o Super Saiyajin Lendário Absorvido. E eu nem sou Saiyajin, cara. Eu sou um Majin. Então pelo fato de eu ser um Majin. E tô com o Super Saiyajin Lendário Absorvido. Isso fica gastando muito o meu Ki, cara. Tipo, o meu Ki vai caindo muito rápido. Mas eu vou falar pra vocês que eu já tenho até uma solução pra tá resolvendo esse meu problema, galera. Pra isso que eu vou precisar tá utilizando as Esferas do Dragão. Porque invocando o Shenlong, rapaziada. Tem uma coisa aqui chamada Reviver Jogador. Que é nada mais, nada menos do que o Herbert. Eu não sei se vocês se lembram disso, mas ele é um Saiyajin. Então talvez seja útil eu reviver ele. E agora eu tenho mais um pedido. E esse pedido eu vou trazer ele até aqui, mano. Já era. Bom, pelo que eu saiba agora, ele deve aparecer por aqui. Porque eu pedi pra ele nascer e aparecer aqui, cara. Ué, pô. Que sabe, né? Que você me reviveu mesmo, mano. Eu tava com medo, hein. Cara, eu falei que ia te reviver. Não tenho porquê, tipo, não ir com minhas palavras. E ó, tô crescendo, hein, ó. É mesmo, Chris. Entendeu? Você me deixou o mostro da última vez. Cara, é porque eu tive problemas. Mas assim, tipo assim, como eu falei que eu ia te reviver e eu não te revivi, eu me senti meio mal. Eu quero te dar um presente. Um presente. Cara, você é Super Saiyajin, não é? Bom, é assim, né? Você lembra que eu acabei absorvendo o Super Saiyajin lendário, né? É, era o Golden, não. O Gabislaw, né? Isso. Só que então, pra mim não serve pra nada, cara. Tipo, eu não sou Saiyajin. Então só faz eu ficar perdendo muito o Ki, cara. Eu perco muito o Ki. Não, você tomando prejuízo ainda que a transformação me deu couro, velho. Não é possível. Cara, então, só que assim, eu quero me livrar desse Super Saiyajin lendário. Eu não aguento mais estar com ele, de verdade. Então manda pra nós aí, se puder. Ô, eu posso mandar mesmo? Dá-lhe. Então, você tá pronto pra finalmente estar recebendo o meu poder? Talvez, só por garantia, velho. Isso, eu ia falar pra você se transformar, mano. Porque eu acho que só dá certo se você tá transformado, velho. Ah, acho que o Super Saiyajin 2 já é o suficiente, né, mano? Então demorou, ó. Tô soltando ele aí. Por favor, não deixa esse poder te absorver, cara. Por favor, não me absorva, né, velho? Ih, eu acho que deu certo, velho. Cara, com certeza deu certo. Olha pra você. Nossa, mano, que da hora, velho. Que isso? Bom, o presente aí pra você eu dei, porque eu não te revivi. E agora eu vou embora, Herbert. Eu tenho assuntos a tratar e não se envolva na vida do Majin, cara. Então o primeiro dos meus problemas foi resolvido. Agora, pra eu ter o instinto superior, tá faltando TP. Porque eu não tenho nada de TP, velho. Literalmente nada. Mas vocês conhecem a forma mais rápida e a melhor forma de todas de estar conseguindo TP aqui no Dragon Block C. Que, no caso, é o modo história. E eu terminei já a saga Majin Buu. Então vamos dar início no Dragon Ball Super, galera. E da hora, galera, que a saga tá toda traduzida, ó. Tá bem dublado, né? Dublado pelo Crazy 1007. Ou não, eu tenho más notícias. O Deus da Destruição, Beerus, acordou. E ele planeja ir para a Terra. Isso pode ser um grande problema. Certifique-se de não perturbá-lo. Cara, eu não vou perturbar. Eu só quero desafiar o Beerus, lutar com ele e ver minha força. Só isso, só isso. Eu não quero perturbar o Beerus. Já que eu vou lutar contra o Beerus, galera, eu vou estar ativando aqui minha forma de Deus. Até porque na minha forma de Deus, galera, eu já fico com 600 mil de Battle Power, cara. Eu não sei se isso é o necessário para estar enfrentando o Beerus. Mas eu quero estar testando, velho. Eu quero estar testando aqui. O Beerus não tá me dando muito dano. Deixa eu ver o meu dano no Beerus. Eu também não dou quase nada de dano na mão no Beerus, cara. Eu acho que eu só vou conseguir dar dano no Beerus com o ataque de Ki mesmo. Até porque o Majin é mais forte no ataque de Ki. Vou trazer o Beerus um pouquinho para trás. E vamos. Nossa! Deu nada de dano no Beerus, galera. O Beerus é bem roubadinho, mano. O Beerus é bem roubado. Eu subestimei ele. Cara, eu vou tentar absorver esse miserável, mano. O Beerus é mais roubado do que eu pensei, galera. Eu não esperava que o Beerus fosse tão forte assim, não. Ó, eu vou tentar absorver ele. Se der certo, eu vou ficar muito feliz, cara. Vai! Soltei. Se der certo, eu vou ficar feliz. Nossa! Não dá certo. É, o Beerus é muito forte, galera. Seria impossível dar certo, mas vai ficar seguindo ele. Cara, eu acho que para eu conseguir derrotar o Beerus, galera, eu vou ter que usar todo o meu poder. E todo o meu poder, galera, é nada mais, nada menos do que ativando o meu Kaioken. E no máximo, eu fico com 3 milhões de poder de luta. E agora eu já estou começando a dar mais dano no Beerus, cara. Vou soltar aqui o meu ataque de Ki. Nossa! Olha o dano. Olha o dano do ataque de Ki, galera. Que isso. Nossa! Mesmo assim, não arranca nada de vida do Beerus, cara. Ó, vou tentar soltar o ataque de Ki do Freeza. Esse aqui fica bem grande. Olha o tamanho que já fica. Ah, o Beerus me derrubou, mano. Por que ele fez isso, velho? Toma aí, Beerus. Nossa, o Beerus é muito forte. Tá, o Beerus é muito forte, galera. Com certeza, ele é o guerreiro mais forte que eu já enfrentei, cara. Pô, agora que eu não tenho lendário, eu quero ver se minha faca de Ki vai comer muito o meu Ki, galera. Vamos ver. É, ela ainda é um problema pra mim. Ela não come tanto Ki quando eu tava contra o lendário, mas agora ela tá até que comendo um razoável. Boa, é. A faca de Ki me ajudou muito a derrotar o Beerus. E que isso, galera. Ó, o Madin com o seu Kaioken, mano, fica muito lindo, velho. Fica insano esse vermelho. Ó, e com o lendário, o Ebert tá realmente ficando mais forte, galera. Porque eu tô vendo aqui o poder de luta dele e já passou de um milhão, cara. Ele tá com muito poder de luta. Então, talvez possa ter sido um erro dar o lendário pra ele. Na real não, eu não ia usar mesmo. Completando a missão do Beerus, eu ganhei nada mais, nada menos do que 20 milhões de TP. Isso é um TP absurdo, galera. Isso é um absurdo de TP. Talvez, talvez não. Eu tenho quase certeza que eu já consigo tá comprando o extinto superior só com esses 20 milhões de TP, galera. Porque é 10 milhões. Então é só eu falar com o Mestre Whis que ele vai me vender o extinto. Vamos ver aqui, ó. Comprei o extinto superior, galera. Eu acho que eu consigo até upar ele já. Ó, vamos upar ele pro máximo. Não, não consigo. É 15 milhões pra upar o extinto, galera. É um absurdo, cara. Antes eu vou ficar só tomando uns danos aqui, besta, galera. Pra tá ativando o meu extinto superior. Então pra isso eu vou ficar aqui com o meu Kino zero. Na real eu vou deixar ele no 5% e ativar aqui o Kaioken. E aí desse jeito eu vou ficar tomando dano natural do Kaioken. E agora eu vou encontrar algum mob aqui do Dragon Ball, que nem aqui tem bastante. E eu vou deixar eles me bater, galera. Eu vou deixar eles me bater pra eu ficar com pouca vida. Porque só dá pra ativar o extinto superior se tiver pouca vida. Então, ó, é isso aí. Me bate aí, cara. Na real eu acho que eu vou ficar batendo aqui nesse cara, que esse cara aqui vai tirar minha vida mais rápido. Ô, consegue ficar me batendo um pouco? Foi mal, mano. É só pra chamar a sua atenção. Ah, consigo, mas nessa forma aqui mesmo? É, pode bater. Isso, pode... Isso, arrebenta. Pode bater bastante. Que isso, eu tô parecendo uma zoquissa desse jeito, mano. Tá, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Chega, chega, chega. Tá. É porque eu precisava disso pra tá usando o poder, valeu. Ah, de nada. Tá, galera, eu assumo que isso daqui ficou muito esquisito, velho. Tá, agora vamos subir todo o meu Ki. E olha isso, meu Ki vai regenerando, galera. Cara, foi muito bom não ter mais o lendário, mano. Agora eu desativo o Kaioken e ativo o extinto superior, galera. Eu quero ver a força que eu fico com o extinto superior. Eu, na forma de Deus, com o Kaioken, galera, eu tava ficando com 3 milhões de battle power. Eu quero ver se com o extinto superior eu consigo ficar com mais de 3 milhões, cara. Ó, ativei o extinto e que isso? 1 milhão na primeira forma. Na primeira forma é 1 milhão. Isso é muito bizarro de forte. Que isso? Eu vou fazer uma missão aqui. Eu vou fazer uma missão. É lotar de novo contra o Bios, galera. Vamos ver se eu desvio. Nossa, olha isso. É muito maneiro, mano. Você ficar desviando do Bios, cara. Olha isso. Mano, que da hora, cara. É muito satisfatório usar o extinto superior. Pena que ainda não tá tão forte, ó. Tá bem fraquinho. O meu dano na mão tá chegando quanto de dano? 13 mil? Mas se eu par esse daqui, galera... Nossa, é muito roubado ficar desviando, cara. É muito roubado. Eu vou ativar aqui meu soco de Ki só pra dar mais dano. E se liga, agora na porrada eu tô dando já 15 mil de dano, galera. O ruim é que esse soco de Ki também gasta muito Ki. Então, às vezes, nem compensa ficar usando ele, galera. Vou ficar aqui normal, sem usar ele, no soquinho mesmo. E até agora eu não perdi nada de vida, galera. Não perdi nada de vida, cara. O extinto superior me dá muita defesa, galera. Quando eu terminar essa missão do Bills, eu quero tá vendo quanto de decks que eu devo ganhar, cara. Mas deve ser uma quantidade de decks absurda. Pô, eu vou tentar destruir o Bills usando o meu Hakai, galera. Se eu conseguir usar o meu Hakai no Bills, mano, eu vou ficar muito feliz, cara. Se eu derrotar o Bills usando o meu Hakai... Nossa, 300 mil de dano? É, eu não iria derrotar o Bills usando o meu Hakai. Aí também ia ser muito iludido, galera. Aí ia ser muito iludido, né? Ó, mas derrotei o Bills. Espero que eu tenha derrotado ele. Cara, na real eu não derrotei o Bills. Ele simplesmente bugou, ó. Ele tá por aqui me dando dano, mas tá invisível. Ó, tá me dando dano mais invisível. Caraca, que azar, galera. Que azar. Ó, vou vir aqui e passar a Efezone pro Bills sumir. Infelizmente eu vou ter o trabalho de derrotar o outro Bills, cara. Pronto, rapaziada. Agora finalmente derrotei o Bills. Vamos ver o TP que esse Bills dá. Nossa, 30 milhões de TP? E essa forma me dá 64 mil de decks, cara. Isso aqui é praticamente defesa infinita, galera. Cara, é muita coisa pra defesa, cara. Ó, defesa 233 mil que eu aguento de dano. O meu dano é dano corporal. Ó, a minha força é bem mais fraca do que a defesa com esse modo, cara. Isso aqui é simplesmente bizarro, cara. Bom, como eu tenho 30 milhões, creio eu que eu consigo talpando o meu jeito superior? No máximo, né? Não, não é o máximo ainda. Eu vou ficar apenas com 5% de poder aqui, rapaziada. Vou invocar a próxima missão do modo história e vou ficar apanhando. Eu vou até ativar aqui o meu Kaioken, que quando eu tiver quase derrotado, eu vou correr pra Seifzone. Aí o Whis vai desaparecer. E você ser sujo? É. Mas é um recurso que eu encontrei, galera. Até porque já tá ali a Seifzone. E o bom é que o Whis tira muito dano, galera. É, o Whis dá um dano absurdo, cara. Eu tô ansioso pra estar enfrentando o Whis. Bom, rapaziada, eu acho que já é o suficiente. Por isso que eu tô vindo aqui e passei Seifzone. Aí o Whis desapareceu. Agora eu volto pra minha forma base. E vamos ver se eu consigo ativar o Estito Superior. Eu acho que não vai dar certo porque a minha vida aumentou muito do nada, cara. É, não ia dar certo. A regeneração do Madin é muito boa, galera. Eu vou ter que tomar mais dano ainda pro Whis, cara. Que raiva. E com o Estean ainda eu nem consigo ficar tomando dano. Eu vou ter que me destransformar. Ó, vou ficar tomando dano pro Whis e vou ver se eu consigo me transformar, cara. Espero que sim. Ele tá tirando vida muito rápido. Aê, boa. Consegui. Dois milhões de Battle Power, galera. Caraca, finalmente deu certo. Nossa, mas o Whis tem muita vida. Que que é isso? É, mas ó, tô com quarenta e um mil de vida. Eu quero ver quando eu terminar a luta o quanto de vida eu vou ficar, cara. Mas eu acho que eu não vou tomar nenhum dano pro Whis. Mesmo ele sendo um anjo, o Estito Superior é muito forte, galera. Só pra vocês terem um pouquinho de noção do nível do Estito Superior. Ele é muito forte. Olha isso. Eu só vou desviando de tudo, ó. Só desviando. Só meter na esquiva do Anderson Silva, cara. Olha, o Whis já tá ficando só com nove mil de vida, que é isso. O Estito Superior é muito forte. Isso aqui chega a ser ridículo de roubado, galera. Eu acho que esse modo é a transformação mais forte de ter o Dragon Block C, cara. Consegui derrotar o Mestre Whis. Agora eu pego esse TP aqui, que me dá trinta e sete milhões. E upo pela última vez o Estito Superior. O único problema é que eu tava realmente fazendo de ralo, galera. Ó a minha vida também, mano. O Estito Superior do nada tem dessa, se você tomar muito dano. Mas agora eu vou conseguir fazer o Estito Superior completo, rapaziada. Aí, ó. Consegui. E não deu. Ah, por que será que não deu? Eu acho que eu vou ter que me destransformar no Instinto. E agora me transformar de novo, galera. Ou é porque eu usei ele várias vezes, em um curto período de tempo. Eu não sei. É, é, galera. É porque eu usei muitas vezes ele, mano. Na real, não, galera. O Estito Superior, pra ativar, você tem que insistir, ó. Se liga. Ele dá um aviso que você vai sentir muita dor depois. E você vai completando ele, se eu não me engano. É, na real eu tô errado. Só não consegui mesmo. Bom, galera. Mas eu quero estar testando a força final do Estito Superior, cara. Eu não quero deixar por aqui, não. Então é por esse motivo que eu vou chamar aqui os soldados do Frieza, que são um monte. Cara, acho que isso daqui vai me dar até problema eu ficar aqui, velho. E eu vou ficar deixando eles me bater, mano. Pelo fato de ser um monte, eu acho que eles vão tirar muita vida. É, eles conseguem tirar menos vida que o Whis, galera. Talvez não compense ficar apanhando pra eles, velho. Eu vou explodir todos de uma vez só, então. Não compensa ficar apanhando pra eles. Eles terem pouca vida. Compensa chamar um bicho mais forte. Nossa Senhora, levei todos. Com um ataque só. Ó, agora eu acho que vai valer a pena tomar dano. Não, galera. Nem aqui vale a pena tomar dano, cara. Ele é muito fraquinho, o Sasami. Tanto que, ó, eu consigo derrotar ele também na forma base, galera. Na real, eu não consigo derrotar na forma base, não. Por isso que eu vou ativar o Kalken. O Tagoma também é fraco, galera. Ele não vai conseguir me tirar dano, ó. Então é bem irrelevante mesmo. Então eu já vou derrotar ele aqui também. Eu acho que eu vou ter que derrotar todos os soldados do Frieza, galera. E esperar o Frieza mesmo. Eu acho que só o Frieza vai conseguir me dar dano. Agora finalmente é o Frieza, rapaziada. O Frieza eu tenho certeza que consegue me tirar dano. Vamos ver. É, tira um dano razoável, galera. Acho que eu vou ter que fazer ele virar Frieza Gold mesmo. Tô bem decepcionado com esse arco do Frieza, cara. O arco do Bills foi bem mais difícil do que o do Frieza, cara. Tá bem fácil fazer essas missões do Frieza. Galera, eu tô na forma base. E eu tô quase derrotando o Frieza, mano. Pra vocês verem quão fácil tá essa saga, cara. Tá demorando muito? Tá. Mas o Frieza não consegue me deixar com pouca vida. Isso é uma vergonha pro Frieza, cara. E esse cara se diz ser o Imperador do Mal. Tá, eu acho que isso aqui já é o suficiente. Vamos ver se eu consigo tá ativando então o meu chute superior. Espero que sim, galera. Vai, Frieza, continuar batendo, pô. Ó, ativei a primeira fase. Vamos lá que eu vou tentar ativar a segunda. Vamos, vamos. Galera, eu não tô conseguindo ativar a segunda fase por algum motivo. E já tá no máximo. Eu vou ficar tentando ativar. Eu quero usar até o final, pô. Ah, eu acho que eu entendi. Eu tenho que ficar com o efeito de dor, galera. Nossa, eu sou muito burro, cara. Tá, deixa eu acabar então com esse Frieza aqui. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Tá, isso provavelmente vai acabar com o Frieza. Que isso? Senão eu acabo com o Frieza, velho. Tá, então a minha porrada pelo menos acaba. Pra eu conseguir ficar com aquele efeito, galera, é só eu ficar usando o Kaioken aqui por muito tempo. E só com 10 ou 5% de poder de luta. E olha o que o Frieza fez, mano. Miserável, cara. E ficando desse jeito aqui, galera, em algum momento o meu corpo vai cansar e eu vou pegar os efeitos de Pain. E como eu vou pegar esses efeitos e provavelmente eu vou cair no chão, né? E eu faço isso na minha casa. E eu só queria saber o porquê perto da minha casa tem uma ameaça, mano. Mano, eu não sei você. Mano, você não tá pensando em fazer isso? Você não tá pensando em fazer isso? O que? Me encontre na Arena do Céu daqui a 3 dias no Minecraft. Você não vai explodir minha casa, né, mano? Porque assim eu vou ter a minha ameaça. Nossa! Rebati! Não! Nossa, cara. Por que ele fez isso, rapaziada? Ele destruiu minha casa, mano. Até foi tudo. O cantinho dos escritos. Tudo foi explodido de graça, mano. Que caro otário, rapaziada. Que caro otário, mano. Olha minhas coisas no chão ainda, velho. Que caro otário, mano. Ah, velho. Fiquei triste, velho. Que maluco bobo, mano. Por que ele fez isso? Tá. Não tenho o que fazer. Não vou ficar chorando. Vou só esperar mesmo dar o efeito de Pain aqui. Que demora um pouquinho, mas já já vai vir, galera. E agora que eu peguei o efeito de Pain. É só eu tomar aqui mais dano. Porque minha vida voltou por 100%, né? E depois ativar o Instinto Superior. Minha próxima missão, acho que é contra o Frieza Gold. É isso daqui mesmo. Provavelmente ele vai ser forte. Eu tenho que tomar muito dano pra ele, galera. É o Frieza Dourado. Eu já tô como Instinto. Ah, não. Tô, não. Achei que eu tava como Instinto, galera. Mas não tô como Instinto, não. Agora é só esperar esse Panaca aqui tirar minha vida, galera. O bom é que ele é fortinho, então ele tira bem rápido até. Tá, ele tá tirando rápido até demais. Sai daqui, Frieza. Tá, ele tá tirando muito rápido a vida, rapaziada. Eu tô começando a ficar com medo. Tá, vou comer a carne. Tá, ele começou a tirar a vida muito rápido. Transformar, galera. Já vou preparar pra transformar. Ativei a primeira fase. Vamos lá, falta o completo. Consegui, consegui. Instinto Superior completo, galera. Quase 4 milhões de Battle Power. Vamos ver o dano disso. Nossa, 32 mil de dano. Que que é isso, rapaziada? Mano, eu quero ver com soco de Ki, cara. Ó, com soco de Ki eu dou 34 mil. E agora com a faca, não, vai ser uns 100 mil, né? Nossa, 50 mil, galera. Nossa, mas também a faca gasta muito Ki, galera. Mas olha o dano do Instinto Superior. Eu não vou tomar mais nenhum dano contra o Frieza, cara. Eu simplesmente fiz o dourado. Ficou fácil lutar. Ficou literalmente fácil. Ficou muito fácil lutar, cara. Com essa técnica, eu simplesmente não tomo nenhum dano. Fico com quase 4 milhões de Battle Power. Então eu tô muito roubado, rapaziada. Isso quer dizer que eu tô, tipo, um absurdo de forte. Essa daqui é a força do Instinto Superior no Minecraft. Opa, olha só o chiclete. Falta só 3 dias no Minecraft, hein? 3 dias no Minecraft pra ser o dia da nossa luta final? É lógico. Você já tá pronto? Cara, ainda não. Mas, tipo assim, se é 3 dias no Minecraft, se eu não me engano, é uma hora pra tá o pano, né? Por aí. Ah, perfeito. Eu acho que você que não tá pronto, né? Essa blusa toda rasgada. O cara quer me desafiar, não tem nem a roupa, mano, de respeito. Mano, eu tava treinando lá na sala do tempo, véi. Eu tenho uma coisa muito boa pra te mostrar depois. Tá bom. Quero ver essa coisa muito boa. Vai explodir aqui? Aqui nem dá dano. Eu não vou explodir, não. Mas eu não fecho com vocês. Falou aí, ô seu otário. E é isso aí mesmo que vocês ouviram, rapaziada. Hoje é o dia que eu e o Herbert vamos nos enfrentar e fazer a batalha final pra ver quem vai ser o rei desse mundo de Dragon Block. E é por esse motivo que eu quero tá comprando outra transformação. Eu tenho a transformação aqui do Instinto Superior, só que ela tem um mini problema, galera. Eu não consigo ativar o Instinto Superior se eu tiver com quase 100% da minha vida. Eu tenho que tá com 63% de vida pra tá ativando o Instinto Superior. Ou seja, até eu conseguir fazer isso em uma batalha real, sem ser contra o NPC, é praticamente impossível. E é por esse motivo que eu quero tá conseguindo a transformação do Deus da Destruição. A forma que o Bios usa. Mas eu só tenho 27 milhões de TP, galera. Mas pra eu conseguir essa transformação, eu tenho que ter 50 milhões de TP. Resumindo, rapaziada. Eu vou ter que voltar a fazer um pouquinho do modo história pra tá alcançando esse nível de poder. Eu não sei se vocês se lembram disso, mas o Instinto Superior me dá 4 milhões de Battle Power. Tá, ele começou a tirar a vida muito rápido. Eu não posso também subestimar esse Frieza, não. Agora já vamos ativar aqui o Instinto Superior. Eu já vou me preparar pra transformar, galera. Já vou me preparar pra transformar. Ativei a primeira fase. Vamos lá, foto completo. Consegui, consegui. Instinto Superior completo, galera. Quase 4 milhões de Battle Power. Vamos ver o dano disso. Nossa, 32 mil de dano. Que que é isso, rapaziada? Mano, eu quero ver com soco de Ki, cara. Ó, com soco de Ki eu dou 34 mil. E agora com a faca, não, vai ser uns 100 mil, né? Nossa, 50 mil, galera. Nossa, mas também a faca gasta muito Ki, galera. Eu quero ver se a forma God com o Kaioken vai dar mais Battle Power. Porque a minha forma God só dá 500 mil de Battle Power. Porém, se eu vim aqui e ativar o Kaioken, eu posso estar usando o Kaioken até vezes 20. E eu quero ver se isso daqui chega a 4 milhões de Battle Power. É, galera, não chega nem a 3 milhões. Ou seja, o Instinto Superior é muito mais forte do que a forma God com o Kaioken. Então eu realmente preciso da forma do Deus da Destruição, cara. Então vamos fazer aqui a minha próxima missão do Modo História. Eu tenho que lutar contra o Frieza? Uh, o único problema é que tá mandando eu vir pro bioma de Plains. Ah, ele tá sendo certo. Nem é o Frieza, eu vou lutar contra o Botamo. Cara, esses bichos aqui nem compensam, galera. Tá, ele é forte. Eu ia subestimar ele, mas ele é forte. Mas voltando aqui ao assunto, galera. Esses bichos aqui nem compensam eu absorver, mano. Eu quero ver se ele vai conseguir me dar dano. Ele nem tá me batendo. Nossa, que isso? Eu não esperava por isso não, rapaziada. De verdade. Já tô com 31 milhões de TP e minha próxima batalha é contra o Magueta. Vamos ver se ele dá dano. Cara, ele dá um dano razoável, tá ligado? Eu não sei se é o suficiente pra eu entrar aqui na forma de Instinto Superior, não. Mas eu vou tentar virar aqui o Instinto, cara. Mas eu acho que não vai dar, não. Fazer essa missão pro Instinto vai ser bem melhor. Por enquanto eu vou ficar batendo nele aqui na forma base. Cara, ele é tão fraco que eu vou derrotar ele na forma base, galera. Que isso, mano. Esses mobs tá muito fracos, cara. Tá, eu acho que esse daqui já vai me dar um pouquinho mais de dano. Mas mesmo assim ele é muito fraco, galera. Ele só tem 30 mil de vida. Nossa, é 3 porrada. Eu acho que nele transformado em Super Saiyajin vai ser melhor, galera. Ele tem que fazer eu virar Instinto Superior, cara. Não, mas também chega a ser mancada, né, galera. Eu quero estar contra um Super Saiyajin 1 na forma de Instinto Superior, cara. Que isso. Agora vai ser o Hit e com certeza ele vai me dar dano. Bora conferir. É, o Hit já tá me dando dano, galera. E eu já vou tentar ativar aqui o Instinto, mano. Tentar ativar aqui o Instinto e quando o Hit fica me batendo. Vai, espero que dê certo. Não deu ainda. Ativei! Ativei o Instinto! Nossa, a forma 1 já me deu 2 milhões. Vamos ver a forma 2. É, eu não consigo usar a forma 2, mas tá bom. Vamos lá. Que isso, que isso, galera. Que isso, é um absurdo. É um absurdo o Instinto Superior, cara. Realmente é a transformação mais forte do Dragon Ball. Só que eu não vou conseguir ativar lutando em uma batalha contra um player, cara. Isso é muito triste. E agora eu não tô ganhando nada de TP, mano. Essas missões não estão me dando nada de TP, galera. Só 38 milhões, mano. Que isso? Não, só 38 milhões, cara. Pra você ver o nosso nível no Dragon Ball. Tá, mas agora a gente tá na saga do Universo 6 e eu vou lutar contra o Bios. Ah, já que é o Bios, galera. Calma aí. Já que é o Bios. Pera aí. Ah, mentira. Mentira. Por favor, que tem outra missão contra o Bios. Não, galera. Ah, mas eu vou tentar fazer então isso daqui, ó. Se der certo. Vai, vai, vai. Eu quero absorver, galera. Eu quero absorver. Consegui. Absorvi. Que isso? Já contou como 24, mano. Boa. Agora eu vou guardar pra absorver uma pessoa forte. É, Vegeta Super Saiyan Blue. Já vou absorver ele, mano. Já vou absorver ele. Mesmo não sendo Vegeta real, acho que ele vai me dar um Battle Power da hora, galera. Vamos lá. Boa. Absorvi. E meu Battle Power não subiu nada. Que tristeza, cara. Acho que isso aqui não funciona com o Instinto Superior. Mas eu já tô quase conseguindo uns 50 milhões de TP. Bom, mas não tem problema, não. Nossa, um tapa no Goku Black. Cheat superior é bizarro, galera. É muito bizarro, cara. Vamos enfrentar o Zamasu. E também um tapa. E vamos enfrentar o Goku Black, que também tomou um tapa. E agora eu tenho uns 50 milhões de TP. Então é só eu ir lá e comprar a minha forma de Deus da Destruição com o Mestre Whis, que é ele que ensina. Mas como eu não sou bobo nem nada, né? Vou ver se eu consigo pegar mais Semente dos Deuses, cara. Semente dos Deuses, muito obrigado. Agora é só eu vir aqui, falo com o Mestre Whis, peço mais Kill e compro o Deus da Destruição. E agora eu tenho aqui a Kill, ó. God of Destruison. Você recebeu uma aula de como não falar inglês. Porém, rapaziada, eu ainda não consigo estar usando essa forma de Deus da Destruição. Porque eu sou 100% bom. Pra eu estar utilizando esse poder, eu tenho que ser só 70% bom. O resto eu tenho que ser mal. 30% mal. Então eu vou ter que fazer mais algumas missões aqui do modo história. E colocar que é para o mal. Eu já vou começando a deixar de ser bom, ó. Agora eu vou lutar contra o Zamasu. Super Saiyajin Rosé. Ah, agora eles estão mais fortes, galera, ó. Agora eles já estão mais fortes. Estão dando porrada e estão aguentando porrada também, cara. Já era. Foi derrotado. Coloco para o mal. E tá 80%. Creio eu que fazer nessa missão aqui já vai ser o suficiente, rapaziada. Espero que sim. Eu vou me transformar aqui agora na forma de Deus da Destruição. Vamos ver. Uou, eu transformei. Ó meu olho. Ó, 600 mil de Battle Power. Ah, não é possível, não. Tem 600 mil de Battle Power. Que forma fraca, rapaziada. Caraca, sério? Será que dá para ativar com o Kaioken? Se não dá para ativar com o Kaioken... Nossa, então não vale a pena usar, não, galera. Não vale a pena usar, cara. Ó, deixa eu ver se dá para ativar pelo menos o Kaioken primeiro. E depois usar essa forma. Se dá essa forma é muito fraca, galera. Não compensa usar, não. Ó, só o Kaioken me dá mais Battle Power. Ó, agora eu desativo o Kaioken. Vamos ativar aqui o Deus da Destruição. Vamos ver se eu consigo me transformar. Acho que não dá certo, não, rapaziada. Ó, não dá certo. Caraca, velho. Não dá nada, mano. O bom é que se passou apenas 15 minutos. Ou seja, creio eu que eu tenho mais 45 minutos para o Kaioken. Então o que eu vou fazer nesses 45 minutos? Eu vou pegar esses 50 milhões de TP que eu tenho. Eu vou tentar me upar no máximo. Primeiro de Dex. Agora de Con. É, não deu para lotar o máximo. Mas eu acho que desse jeito aqui eu devo estar bem forte, galera. E como eu não tenho muito tempo sobrando, eu vou ter que encontrar o Herbert, galera. Eu preciso encontrar o Herbertinho, mano. Então eu vou sair andando aqui para procurar o que dele. O que você quer, velho? Bate aí em mim, mano, na sua forma máxima. Ah, na máxima? É, eu vou te dar uma dica. É bom ser upar, cara. Que nessa forma aí eu estou na minha base e você não tirou nada de vida, velho. Ah, relaxa. Eu estou upando. Ah, então está tranquilo. Se transformar aí no máximo. Tá bom. Está pronto? Estou pronto, cara. Bate aí. Deixa eu descer aqui. Vou focar no C também, né? Agora que eu posso. Nossa! Que isso? Calma aí. Calma aí. Eu acho que eu subestimei você, amigo. Deixa eu me transformar também, então. Pode bater aí, Herbert. Pode ir? Aham. Bate mais um. Mais um? Mano, calma. Tira uma transformação e dá mais um tapinha. Tirar todo o que é o quê? Na real, eu vou fazer o teste, ó. Se der certo, tá suave. Tá suave. Na real, não. Tá suave. Não, Super Saiyan 2 aqui, ó. Ele é mais tranquilo. Não, eu não quero falar minha tática pra você, não. Falou. Caraca, rapaziada. O Rabbit tá muito forte como Super Saiyan 3, cara. Se essa minha estratégia não der certo agora, vai dar um baita trabalho, mano. Aí eu consegui me transformar em instinto superior, talvez, no completo. Vamos ver. É, no completo que dá 5 milhões de battle power. Agora vocês vão entender o que eu vou fazer, galera. Agora, pra eu ficar mais forte, eu vou ter que entrar aqui na sala do templo. E eu vou passar 40 minutos, rapaziada. Literalmente lutando contra a Shadow Dummy, cara. É, eu dou um hit, cara. Eu acho que não vai compensar eu ficar lutando contra a Shadow Dummy. Eu acho que eu vou ficar 40 minutos aqui, ó. Só batendo aqui no vento, ficar andando. Vou até colocar um peso. Tipo, esse peso aqui, calma aí, de 50. Vou ficar aqui, galera, ó. Vou ficar aqui, vou ficar correndo, vou ficar andando, batendo no vento. E vocês já estão se perguntando por que eu tô fazendo isso. A minha Master do Instinto Superior tá apenas 7%. E se eu ficar aqui batendo na sala do templo, ficar correndo. Se eu passar o meu tempo aqui na sala do templo, vai aumentando a minha maestria. E aí, o que que significa maestria? Se a forma maior tiver de maestria, mais forte vai ser essa minha transformação. Praticamente isso, ó. Tanto que eu tô aqui só um tempinho aqui, ó. Tava 7%. E agora já tá 7,52. Então você tá me dizendo que chegou a hora. Nossa, mano, o cara foi tu pra lá por um caminhão, véi. Não, véi. É que eu tava treinando, mas, ó. Eu entrei criança. Eu tô muito maior que você, ó. Fica aí no chão. Deixa eu ver. Eu acho que eu cresci, mano. Não cresci, não? Cresceu. Nós estamos do mesmo tamanho. Não tá, não, mano. O Madin é muito maior, cara. Olha isso. Olha o ombrinho, mano. Olha o ombrinho. O sonho do Cedinho é ser o Madin. E aí, você tá pronto pra luta? Ah, vai tá valendo. Ô, calma aí. Deixa eu transformar, né, véi? Ah, você vai se transformar. Antes eu também vou, então. Ah, que é isso? A gente vai ficar, o quê? Olhando um pro outro carregar aqui? Eu ia me transformar durante a batalha, mas... Eu tenho uma estratégia, é, gente. Que vai ser eu vencer, eu vencer, meu mano. Bom, eu já tô pronto, mil e sete. Você tá pronto? Eu tô pronto. Então tá. Quando você falar já, eu acho que eu vou ficar pronto também, tá ligado? Então, já. Já? Ai, eu quase fiz merda. Beleza? Tá, se der certo isso... Ah, eu errei. Ai, cadê o C? Aqui, beleza. Ah, tem que dar certo isso. Tem que dar certo isso. Ah, tá no condão. Meu Deus. Meu Deus, cadê? Vai dar certo, vai dar certo. Eu quero ir no paraquento, mano. Vai dar certo, vai. Vai dar certo, vai dar certo. Não vai dar certo, não vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. Vem, vem, absorção. Não, 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 não. Vem, quero te absorver, cara. Mano, fica... Tá. Caraca, tá difícil essa luta, tá difícil essa luta. Caraca, mano, eu tô entendendo nem nada. Tá difícil essa luta. Que isso, rapaziada? Que luta épica. Olha isso, tem duas coisas te perseguindo, Everton. Eu não sei se você percebeu. Tem duas coisas te perseguindo. Eu tô vendo isso. Toma. Nossa. Meu Deus, eu tô com... Caraca, essa batalha aqui tá insana. Você não morre, não, maluca? Nossa, boa. Eu não sei. Tá, tô aqui. Tentando de fundo. Calma aí. Já era abertinho. Já era abertinho. Agora eu vou. Já era nada. Agora eu vou pra porrada. Não, bora, então. Vão bonitão. Você tá ligado que eu sou melhor. Agora eu vou pra porrada. Nossa senhora, beleza? Vem, 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 vem. Nossa, você... Você tá fraco, hein? Você acha que eu tô fraco? Eu tô vendo a sua vida aí, meu mano. Você é mentiroso. Por ilusão, por ilusão. Tô vendo a sua vida aí, tá? Cara, você consegue desviar de toda a absorção minha. Mano, eu sou uma lenda. É, Bertinho, é linda. Então vem aqui e puxou a lenda. Bora, então. Vem, puxou aqui, lenda. Beleza? Vem, vem, vem. Ai, vai pegar, vai pegar. Não! Vai pegar. Ai, ai. Ah, não pegou. Que tristeza. Então, se esse não pegou, esse aqui vai pegar, Everton. Nossa senhora, eu tô ferrado. Se esse não pegou, esse vai pegar. Calma. Caraca, maluco. Um milhão de dano. Um milhão. Nossa. Meu Deus. Você aguentou? Desviei, maluco. Que isso? Ela explodiu atrás de mim, velho. Nossa. Tá. Essa batalha tá muito épica, cara. Tô te covando muito. Olha o instinto. Mano, que batalha épica, velho. Droga. Que isso, mano. Que batalha épica, velho. Você usou o instinto. Você tava desviando. Eu usei o instinto, cara. Mano, eu acho que foi a melhor batalha que eu já fiz na minha vida. De todo o Dragon Block, mano. Meu Deus, velho. Ó, pra minha primeira vez aqui no BOD, fui bem, né? Que bem? Você foi bem demais, doido, mano. Que isso, velho. Que da hora, velho. Bom, Everton, mas eu falei pra você não se mexer com o Madin, certo? É, demorou, mano. Não, não, não mexe com o Madin. Porque, ó, ó, ó o que acontece com quem mexe com o Madin, meu mano. Mas isso não, mano. Um milhão de damage. Eu quero ver o máximo de damage que o meu poder chega, velho. Pô, eu desviei demais do trem, velho. Você desviou de uns três. Esse que é o problema. Eu chego até dois milhões de damage, Everton. Tá. Caraca, mano. Ia me matar. Matou. Agora você vai. Mano. Agora você escondi? Era, mas eu tô com o punho amigável. Por isso que eu não tava te acertando na luta. Agora acertou, agora acertou. É porque eu já te beijando. Falou, Everton. Falou. E bora, né, pra ter essa vergonha.